As leis do carisma. Como influenciar, cativar e inspirar rumo ao sucesso. Parte 3. Final. Capítulo 21. Ouvir. O que você disse? Habitue-se a dominar a audição e deixe o cliente dominar a conversa. Brian Tracy. Ouvir e entender fortalecem o carisma. Tudo o que você precisa saber para ajudar, mudar ou influenciar alguém, pode ser descoberto pela verdadeira atenção. Você será capaz de inspirar, motivar e ganhar confiança aprendendo a ouvir. As pessoas se sentem mais valorizadas e respeitadas, quando você ouve o que elas têm a dizer. Ouvir permite resolver problemas mais rapidamente e aumenta a confiança que os outros depositam em você. A conclusão é que ouvir atentamente diminui falhas na comunicação, erros e mal entendidos. Ouvir é muito simples e custa apenas um pequeno investimento do seu tempo. Ouvir bem não é balançar a cabeça e fingir que se importa. Ouvir bem não é olhar a pessoa nos olhos, enquanto se prepara mentalmente, para dizer o que vem depois. Você tem de dar valor ao que está sendo dito e demonstrar que está entendendo. Ouça com os olhos e leia o comportamento não verbal do interlocutor. Ouça com os ouvidos, as palavras, a rapidez da fala e o tom da voz. Ouça com o coração, para descobrir o que de fato a pessoa está tentando dizer. Ouvir com atenção é ajudar as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas e com você. Dessa forma, ouvir também é sinal de que você está interessado. Ouvir nos conecta com os outros e cria empatia. Adoramos falar sobre nós mesmos? Isso nós sempre soubemos. Tornando-se um ótimo ouvinte, os outros lhe contarão tudo o que você precisa saber para influenciá-los. Todos nós podemos nos tornar melhores ouvintes e o retorno é incrível. A maioria das queixas sobre o processo de influência salienta a sensação de que o interlocutor falou demais e não prestou atenção no que a pessoa realmente precisava. Em geral, estamos tão determinados a despejar todos os motivos pelos quais deviam fazer negócio conosco ou gostar de nossa ideia que esquecemos que eles têm suas próprias necessidades e desejos. Pensamos que estamos sendo úteis oferecendo grandes e profundas explicações. Porém, encaremos a verdade. Somos egocêntricos, nos interessamos somente por nós e sempre nos focamos em nós mesmos. Por isso, falamos demais para nos sentirmos importantes, bem informados e úteis. Dominar a arte de ouvir lhe permitirá envolver melhor os outros em sua mensagem e fazê-los se sentir mais compreendidos. Ouvir aumenta sua compreensão e lhe permite controlar a conversa. Dele, Carnegie afirmou muitos anos atrás que ouvir é uma das mais importantes habilidades no relacionamento humano e que todos deveriam aperfeiçoá-la. Ao ouvir, descobrimos preferências, desejos, vontades e necessidades dos outros. Prestando atenção nelas, aprendemos a customizar nossa mensagem para diferentes pessoas. De todas as habilidades que você dominar, ouvir é talvez a que mais lhe dará retorno. Pensamos que compreendemos os desejos e as necessidades de outras pessoas, mas só alcançaremos essa compreensão quando formos capazes de ouvir sincera e acuradamente. Ponto cego O ponto cego em ouvir é um grande fator de negação. A maioria das pessoas diz que não vê problema. É claro que eu ouço. Todos nós temos ouvidos, mas a verdade é que nem sempre prestamos atenção. Grandes corporações instituíram o treinamento em ouvir, chamando de diferentes nomes, mas a maioria das pessoas acha que é perda de tempo. De fato, a maioria dos problemas nos negócios, relacionamentos e até mesmo em relações internacionais, poderia ser resolvida se duas pessoas conseguissem sentar e realmente prestar atenção uma na outra. Só é preciso um pouco de esforço mental e ouvir com os ouvidos, olhos e coração. Quando alguém diz que você dá a impressão de ser um mau ouvinte, é porque você é visto como alguém egocêntrico, desinteressado e sem carisma. Aplicação Com habilidades de audição fortalecidas você saberá o que os outros estão pensando, sentindo e como influenciá-los. Você deseja conhecer o segredo dos mestres? Aqui vão algumas orientações para aumentar sua habilidade de ouvir e influenciar pessoas. Dê-lhes toda sua atenção e mantenha mínimas as distrações. Incline-se para frente e olhe-as diretamente nos olhos. Finja que você tem todo o tempo do mundo para ouvi-las. Balance a cabeça e concorde com sons como um um. Nunca interrompa, mantenha a conversa fluindo com perguntas. Faça uma pausa antes de responder. Exemplo Larry King é um grande ouvinte. Ele começou sua carreira fazendo entrevistas de rádio na Flórida na década de 1950 e estreou Larry King Live na CNN em 1985. É considerado um dos maiores entrevistadores de todos os tempos. Bastante premiado, durante sua carreira ouviu atentamente mais de 40 mil entrevistados. King uma vez disse. Todas as manhãs eu me forço a lembrar. Nada do que eu disser neste dia me ensinará alguma coisa. Portanto, se quiser aprender, tenho que prestar atenção. Entrevistadores como Larry King têm talento para fazer as pessoas se abrirem e desnudarem suas almas. Então, preste atenção neles, observe o seu modo de escutar e como usam perguntas simples para fazerem seus convidados revelarem tudo o que eles estão querendo saber. Chave do carisma Focalize hoje mesmo sua atenção em ouvir. Lembre-se que ouvir com atenção exige concentração e certo esforço mental. Tente deixar os outros falarem sem interrupção. Não termine suas sentenças ou corte o que estão dizendo só para colocar seu ponto de vista e ilustrar o seu ego. Quando eles terminarem, faça uma outra pergunta para que continuem falando. Essa técnica o ajuda a avaliar o que eles realmente querem ou precisam. Leia seu comportamento não verbal e tente perceber como você se sentiria se estivesse no lugar dessa pessoa. Um grande erro é prejulgar ou classificar um indivíduo antes e durante uma conversa. Prejulgar alguém só serve para sugar o brilho do diálogo, o seu brilho e o pensamento dos outros sobre você. Qualquer um percebe quando você não está dando o melhor de si. Capítulo 22 Afinidade A conexão instantânea Não é dever do consumidor lembrar-se de você. Cabe a você a obrigação e a responsabilidade de não lhe dar chance de esquecê-lo. Patrícia Frippi Todos nós já conhecemos alguém com quem, depois de alguns minutos de conversa, sentimos forte conexão ao laço. Com certeza, também já conhecemos alguém, de quem desgostamos imediatamente e procuramos nos afastar. Quando você consegue desenvolver afinidade, quando é capaz de se conectar com qualquer pessoa, quando os outros sentem-se à vontade em sua presença, então é possível fortalecer o efeito do seu carisma. Os outros prestarão mais atenção em você, desejarão ser influenciados por você e se abrirão mais rapidamente. A afinidade ocorre quando duas ou mais pessoas se sincronizam mental, física e vocalmente. Se você se desconecta de alguém, será preciso uma hora ou mais para reparar a conexão. Como você se apresenta aos outros? É capaz de desenvolver instantaneamente afinidade com alguém? Uma habilidade vital das pessoas carismáticas é conectar-se instantaneamente com alguém sem, nem mesmo pensar, como. A afinidade cria confiança e nos coloca na mesma frequência da outra pessoa ou da plateia. Você já deve ter sentido afinidade muitas e muitas vezes. Lembra-se, por acaso, de uma ocasião quando conheceu alguém e houve uma afinidade instantânea? Vocês encontraram muitos assuntos para falar, chegando a ter a impressão de que já se conheciam há muito tempo. Houve uma sensação de bem-estar? Você ficou tão à vontade para conversar sobre qualquer assunto e perdeu a noção do tempo? Sentiu que suas ideias estavam em sincronia e foi um prazer ficar perto da pessoa? Isso é afinidade. Você pode acelerar o processo natural da conexão e criação de afinidade compreendendo a mensagem não dita. Como ter certeza de que você está mesmo desenvolvendo afinidade? Você quer ser amistoso, mas não falso. É preciso desenvolver um instinto natural para construir afinidade, saber quando ela está acontecendo e, se não estiver, ajustar a conversa. Para isso, você tem de ser capaz de ler sinais não verbais, detectar mensagens não verbais e decifrar as verdadeiras emoções por trás de expressões faciais, da linguagem corporal e atitude. Quando há afinidade, as pessoas gostam e querem ficar perto de você e sentem-se melhor quando isso acontece. Assim, o poder do seu carisma vai aumentando. Um desafio que se enfrenta, enquanto se constrói a afinidade, e o carisma é que a conexão pode ser perdida pouco depois de se tê-la alcançado. O que estou querendo dizer com isso? A maioria das pessoas não consegue manter a conexão durante toda a conversa. Elas sabem quebrar o gelo e fazer o outro começar a falar. No entanto, quando estão perto de pedir uma ajuda numa tarefa, uma doação em dinheiro, ou uma mudança no seu modo de ver, acontece algo estranho. De repente, seu interlocutor fica muito sério e ocorre uma modificação na sua atitude. O que essa pessoa está pensando? Alguém que conversava e ria 10 minutos atrás se transformou numa criatura diferente. Qual delas é a verdadeira? Essa mudança abrupta quebra a afinidade e passa a impressão de incongruência. Ponto cego Nós nos preocupamos tanto com nossa aparência, com o que está acontecendo em nossas vidas, com o que precisamos fazer em seguida, e de que maneira devemos agir para incrementar nossa autoestima, que nos esquecemos de nos conectar e construir um vínculo com os outros. Precisamos nos conscientizar de dois pontos cegos. O primeiro é não dedicarmos tempo para nos conectarmos e de realmente nos importarmos com outras pessoas. O segundo é que quando fazemos pouco e falso esforço para nos conectarmos, não dá certo. Como seu interlocutor não diz nada, você acha que está se conectando. A afinidade é essencial para ver carisma, e, mesmo que as pessoas conversem ou sejam gentis, isso não significa que você está construindo afinidade. Aplicação Um simples aperto de mãos pode fazer ou romper a primeira impressão. Por isso, ele pode ajudar ou atrapalhar a afinidade. Seu aperto de mão comunica força, fraqueza, indiferença ou até afeto. Aqui vão algumas coisas que você precisa ter em mente quando cumprimenta alguém. Duração do contato visual Força ou fraqueza no aperto de mãos Duração do aperto de mãos Umidade das mãos Profundidade do entrelaçamento Exemplo Uma pessoa que consegue desenvolver afinidade instantânea com uma pessoa ou milhões de telespectadores é Oprah Winfrey. Em 1983 ela começou seu programa televisivo em Chicago. Rapidamente passou do último posto nas pesquisas de audiência para o primeiro lugar. Seus convidados e a plateia se sentem à vontade com sua personalidade, seu modo de conversar e seu sincero e genuíno interesse pelas pessoas. Ela fala de sua vida pessoal e profissional de uma forma que cria afinidade com seus fãs. Frequentemente é vista chorando com o depoimento de um convidado, porque já viveu muitas experiências similares em sua vida. Seus telespectadores sentem que ela é um membro da família sentada no sofá da sua casa para bater papo ou conversar sobre seus problemas. Oprah irradia simpatia, humor e demonstra interesse pelos outros. Oprah é sinônimo de carisma. Chave do carisma Um modo de acelerar sua conexão ou afinidade com as pessoas é refletir e combinar. Tente agir hoje dessa maneira com todos, que encontrar e tiver de se comunicar. Sem nos darmos conta, frequentemente espelhamos o comportamento, maneirismos e gestos dos outros. Essa atitude é um processo natural e todos nós agimos dessa forma. Você já prestou atenção nas pessoas que estão numa festa e reparou como tendem a combinar umas com as outras em sua linguagem corporal e atitudes. Quando você consegue mostrar uma conduta similar à de sua plateia, as pessoas sentem uma conexão com você. Lembre-se que o ser humano tem inclinação para seguir os que lhe parecem similares. Se as pessoas mudarem a postura, mude também a sua. Se cruzarem as pernas, cruze as suas também. Se sorrirem, sorria também. Tente a técnica de refletir e combinar hoje mesmo. Sei que ficará surpreso com os resultados. Seção 4 Dando poder aos outros Cooperação contagiante Fábula O leão e o rato O rei da selva era um leão enorme, que adorava seu poder e prestígio. Um dia, enquanto tirava um cochilo, um rato, sem se desviar do seu caminho, passou pelas suas costas e ao longo de suas pernas. Ele acordou, indignado, e colocou sua grande pata em cima do rato. Como se atreve? Pensou. Será que ele não sabe o quanto sou poderoso e como poderia esmagá-lo e engolí-lo inteiro? Para dar uma lição ao rato atrevido, o leão começou a engolí-lo. Perdão, rei! Exclamou o rato. Por favor, me perdoe, nunca mais farei isso. Solte-me e um dia retribuirei sua bondade. O leão achou graça, pensando como um rato poderia ajudar o grande e poderoso rei da selva, mas resolveu soltar o rato. Seis meses depois, o rei da selva caiu numa armadilha montada por caçadores. Foi amarrado com cordas fortes e grossas e todos os seus esforços foram inúteis para se soltar. Lutou tanto que ficou exausto e desistiu de tentar fugir. À noite, o ratinho passou por ali e viu o sofrimento do leão. Enquanto o caçador dormia, ele começou a roer as cordas que mantinham o leão preso. Pouco antes de o sol nascer, o rato conseguiu libertar o leão. Enquanto o rei das selvas fugia, o ratinho sorriu. Eu lhe disse que um dia retribuiria seu favor. Modo Todas as pessoas que você encontra e todas que conhece podem ajudá-lo a alcançar o sucesso e a felicidade. Dando poder aos outros, tratando-os com respeito, um dia chegará a hora em que eles poderão retribuir sua atenção em dobro. Aprenda a manter os outros inspirados, descubra o modo de motivá-los, crie uma visão de unidade, e você sempre terá pessoas dispostas a ajudá-lo quando mais precisar. Características que dão poder Inspiração Estima Credibilidade Motivação Boa vontade Visão Empatia Respeito Capítulo 23 Inspiração Fortaleça e transmita energia As pessoas não são preguiçosas. Elas simplesmente têm metas impotentes, ou seja, metas incapazes de inspirá-las. Anthony Robbins Se você não é inspirado, não será inspirador. Pessoas carismáticas têm a habilidade de inspirar os outros, de elevar imediatamente seu estado de espírito, ajustar suas emoções, e aumentar a energia do ambiente. Quando você vê uma pessoa carismática inspirando os outros, e conduzindo-os a outro patamar, o efeito parece muito simples. No entanto, ser carismático e inspirar pessoas, é um trabalho em tempo integral, e não algo que é praticado de vez em quando. Quando um indivíduo tem a habilidade de inspirar os outros, as pessoas vibram com suas expectativas. Elas desejam crescer, e evoluir e esperam que você eleve seu estado de espírito, e as inspire a alcançar degraus mais altos. Sentem-se renovadas por sentirem fé, energia e inspiração. Infelizmente, a maioria dos seres humanos, já tem muitas pessoas à sua volta prontas para prejudicar sua inspiração, e seu poder. Qual é o oposto da esperança? Desespero, que surge quando nos sentimos impotentes para modificar eventos, ou quando perdemos nosso sentido de propósito na vida. Ele é uma fonte de desorientação tão profunda, a ponto de nos fazer perder o contato com a realidade. A maioria das pessoas, não percebe que são negativas, ou que estão desesperançadas, e sugando a vida de todos que a cercam. Qualquer um consegue levar outra pessoa a fazer algo com base no desespero, medo ou preocupação. Pessoas impelidas pelo medo ou desespero, são tipicamente tão preocupadas com a situação da qual, desejam escapar que não conseguem pensar em outra coisa, muito menos em seu futuro. A diferença entre usar o desespero em vez da inspiração, é que ele promove o medo, e a competição, enquanto a inspiração favorece a esperança, e o trabalho em equipe. O desespero geralmente tem raízes na contrariedade. As pessoas não gostam de se sentir pressionadas ou obrigadas a fazer algo, que você deseja que elas façam. Elas ficarão ressentidas, abrigarão sentimentos negativos contra você, e jamais desejarão trabalhar sob as suas ordens. O desespero leva a decisões ruins, força escolhas indesejadas, reduz opções e gera arrependimento. Ele é destrutivo e suga a vida, e a energia das pessoas. Você, porém, tem o objetivo de inspirar esperança. Samuel Smiles escreveu. A esperança é como o sol. À medida que nos aproximamos dele, lança sombra de nosso fardo para longe de nós, a esperança ajusta nossos problemas de acordo com nossa força e crescimento. Ela é nossa amiga nos momentos ruins e nos anima nos bons. Ela permite promessas para o futuro e propósito ao passado. Ela transforma desânimo em determinação. Se você deseja um carisma duradouro, precisa confiar na inspiração, que está enraizada em suas emoções e visão. Os resultados positivos que derivam do uso da inspiração são óbvios. Indivíduos inspirados não precisam de um incentivo para realizar alguma coisa. Não é necessário recorrer a ameaças e estimular o medo. Quando se usa inspiração, as pessoas se tornam mais motivadas e não ficam esperando ser impelidas por fatores externos. Inspirar é a única maneira de manter uma motivação de longo prazo. Quando irradiamos inspiração, afastamos as pessoas do desespero, da inércia e da culpa. Damos a elas esperança em si mesmas e no seu futuro. Você será capaz de liderar e inspirar com carisma, tendo o futuro em mente. Ponto cego O ponto cego é nossa própria reação automática e tendência a usar o medo e o desespero quando desejamos que outros façam o que queremos. Esse tipo de tática funciona a curto prazo, mas não estabelece os paradigmas para inspiração de longo prazo e carisma poderoso. O medo é fácil de usar, não precisa de muito talento e exige pouca habilidade. Nós já fomos vítimas dele e por isso queremos nos vingar. Quando usamos medo ou desespero para obrigar outras pessoas a fazerem o que desejamos, ficamos intimamente satisfeitos porque nos sentimos poderosos. Com essa atitude, criamos obediência de curto prazo, mas produzimos ressentimentos de longo prazo. Provavelmente, você nem se dá conta de que o medo e o desespero são suas reações automáticas quando sua primeira tentativa de exercer influência não dá certo. Aplicação Como você sabe se é capaz de inspirar os outros? Como sabe se é capaz de favorecer o trabalho em equipe? Como sabe se está extraindo o melhor das outras pessoas? Aqui vão algumas perguntas em que você deve pensar para entender se as pessoas estão inspiradas ou sem esperança. Os outros têm a sensação de que se sentem melhores depois de interagir com você. Se a resposta for sim, estão inspirados. Eles se sentem piores? Se for assim, eles se sentem sem esperança. Eles sabem que você está satisfeito com e agradecido pelo trabalho deles? Se a resposta for sim, eles estão inspirados. Você acha que isso não tem importância? Se for assim, eles se sentem sem esperança. Eles sabem que você está sinceramente interessado e disposto a lutar por eles? Se a resposta for sim, estão inspirados. Eles sentem que todos são apenas um membro qualquer da equipe? Se for assim, eles se sentem sem esperança. Eles prestam atenção e se interessam pelas suas sugestões e feedbacks? Se a resposta for sim, eles estão inspirados. Eles assumem uma posição defensiva quando você os critica? Se for assim, eles se sentem sem esperança. Eles participam ativamente das conversas e reuniões? Se a resposta for sim, eles estão inspirados. Eles pouco participam e parecem ter medo de abrir a boca? Se for assim, eles se sentem sem esperança. Eles admitem livremente seus erros e suas falhas? Se a resposta for sim, eles estão inspirados. Eles culpam os outros, ou dizem que a culpa é sua? Se for assim, eles se sentem sem esperança. Exemplo George Washington foi um homem que inspirou todos à sua volta. Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e, antes de assumir o posto, foi comandante do Exército Continental durante a Guerra da Independência. Era famoso pelo seu caráter inflexível e carisma poderoso. Como contam os livros de história, o terrível inverno de 1777 a 1778 na região de Valley Forge, foi uma época de pouca esperança. Washington e seu exército ficaram acampados ao relento por seis meses e 25% dos homens morreram de doenças e exposição aos elementos. Outra pessoa provavelmente teria perdido a dedicação e o apoio das tropas. Washington, contudo, foi sempre capaz de inspirar esperança nos seus homens e na nação que ajudou a construir. Durante uma época de grande desespero e pouca esperança, foi capaz de inspirar os outros a agirem com coragem. Chave do carisma A medida que você for desenvolvendo o seu carisma, deve inspirar os outros a alcançarem novos níveis de sucesso. Há um número excessivo de indivíduos atolados no desespero e na desesperança. Isso acontece porque estão se afastando de alguma coisa. Você pode lhes dar esperança no futuro inspirando-os e fazendo-os avançar na direção de algo que tenha significado para eles. O que você pode fazer hoje mesmo para ajudar alguém a sair do desespero e ir para a inspiração? Todos querem lutar por algo que tenha significado. Talvez tenham tentado isso no passado e tenham fracassado. O que você pode fazer para inspirar esperança e ajudar os outros a se sentirem capazes de fazer o que você está pedindo? Capítulo 24 Estima Entenda o ego É impressionante o que podemos realizar, quando não damos importância, a quem vai ficar com o crédito. R.S. Truman Entender o ego é muito simples. Quando você pensa nesses termos. Gostamos das pessoas que gostam de nós e não gostamos das pessoas que não gostam de nós. A maioria de nós acha que é desagradável elogiar, fortalecer a autoestima dos outros e salientar seus pontos positivos. Uma grande autoestima é a ilusória e quase intangível aspiração da maioria. A autoestima é a satisfação consigo mesmo e a medida do quanto você se gosta. A chave da autoestima é compreender que, para se tornar mais carismático, você precisa de uma autoestima saudável e da capacidade de aumentar a autoestima dos outros. Todos nós sofremos com diferentes aspectos de baixa autoestima. Em vez de culpar alguém ou alguma coisa por essa falha, vamos assumi-la. Pessoas com autoestima elevada são fortes e seguras e conseguem admitir quando estão erradas. Não se deixam prejudicar pela crítica ou negatividade. Sua autoestima saudável permeia todos os aspectos de sua vida. Empregos, relacionamentos e interações sociais. Entender a necessidade básica do ser humano pela estima é crucial. Quando as pessoas se sentem desejadas e importantes, elas se tornam mais fáceis de serem influenciadas. Nós jamais pensaríamos em prejudicar fisicamente outras pessoas ou privá-las de água e alimento. Todavia, às vezes, praticamente sem pensar, magoamos emocionalmente outras pessoas e as privamos de elogios ou gratidão. Todos nós queremos ser aceitos ou fazer parte de um grupo. Todos nós queremos ser notados e apreciados e sentir que nossas contribuições ajudam a causa comum. Nem todos querem ser reconhecidos da mesma maneira, mas todos precisam do reconhecimento. Quando os outros recebem essa aceitação incondicional, sem pedir nada em troca, você verá suas dúvidas e seus medos fugirem pela janela e sentirá seu carisma elevar-se bastante. Um modo muito fácil de fortalecer a autoestima dos outros é agradecer sinceramente. Mostre gratidão pelo que fizeram ou vão fazer. Jamais parta da hipótese que eles sabem o quanto você se importa ou os aprecia. É muito comum notar a insatisfação no local de trabalho, principalmente porque as pessoas jamais recebem um agradecimento ou são reconhecidas pelo seu trabalho. De início, talvez seja pouco natural para você agradecer, porque a maioria de nós nunca frequentou um ambiente onde isso era comum, mas dizer obrigado vale todo esforço e energia. Também é importante ser capaz de ler as pessoas e detectar os sinais de baixa autoestima, que poderão ser o oposto do que você pensa. Entre os sinais, estão o bullying, querer estar sempre certo, espalhar fofocas, ofender-se por qualquer coisinha ou demonstrar ressentimento pelos colegas. Pessoas carismáticas têm essa habilidade de trabalhar a ligação entre a estima e o desempenho. Fortalecer a autoestima dos outros aumenta a confiança e as pessoas passam a ter atitudes melhores e trabalham com mais eficiência. Tudo o que foi dito até aqui, contudo, não significa que você nunca possa dizer algo crítico ou negativo. Só tenha em mente que um comentário negativo tem mais impacto emocional do que dez positivos. Jamais esqueça que os elogios afetam profundamente os seres humanos. Use-os adequadamente. Ponto cego. A verdade é que todos nós sofremos de baixa autoestima em algum aspecto de nossas vidas. Estudos mostram que a autoestima, vista em sua totalidade, está ficando mais baixa a cada ano que passa. Não temos consciência de que muitos dos desafios que encontramos em nossas interações diárias têm origem na nossa baixa autoestima, ou seja, em não entendermos o ego humano. O ponto cego é pensar que é possível aumentar a autoestima de alguém apenas proferindo alguns elogios. Esse tipo de incentivo geralmente é percebido como falso. Outros calculam que você está querendo algo em troca. É essencial compreender como sua própria baixa autoestima afeta sua capacidade de irradiar carisma, ao ponto de melhorar sincera e realisticamente sua habilidade de dar força ao ego dos outros. Aplicação. Os elogios não custam nada e geram resultados simplesmente incríveis. Se você não acredita muito nisso, dizendo que já passou por situações onde eles não funcionaram, um dos motivos talvez seja que você nunca aprendeu a forma certa de usá-los. Para o elogio funcionar e fortalecer seu carisma, certos elementos têm de estar presentes. Seja específico. Elogie algo que a pessoa não conseguirá refutar. Seja sincero em suas palavras. O elogio em público é mais poderoso do que o feito em particular. Seja rápido ao começar o elogio. Faça todos os seus elogios soarem positivos. Exemplo. Quando mostramos às pessoas que somos importantes, aumentamos nosso carisma e nossa influência sobre elas. Andrew Carnegie foi um empresário e filantropo, que migrou para os Estados Unidos, e começou trabalhando no ramo ferroviário como telegrafista, o que o levou a investir em aço e ferrovias. Em termos de dinheiro vivo, ele é considerado o segundo homem mais rico do mundo, só perdendo para John D. Rockefeller. Andrew Carnegie elaborou um plano, para vender seu aço para a ferrovia Pensilvânia. Quando construiu uma nova usina em Pittsburgh, deu a ela o nome de J. Edgar Thompson, homenageando o proprietário da Pensilvânia. O homem ficou tão impressionado com essa honra, que daí em diante, passou a comprar o aço que precisava exclusivamente de Carnegie. Demonstrar estima é muito simples, e seus resultados são poderosos. Chave do carisma. Muitos não elogiam, porque temem soar falsos, perder crédito com a pessoa elogiada, ou mesmo, se sentir nervosos. Na minha opinião, se você tem algumas dessas preocupações, provavelmente não é um indivíduo falso. Quando você se importa realmente com os outros, e é específico no elogio, suas palavras abrem portas e aumentam seu carisma. Reserve hoje mesmo um tempo para elogiar pequenas coisas. Esse treinamento vai facilitar o elogio das coisas mais importantes. Procure alguém para elogiar. Você ficará surpreso em descobrir muitas ocasiões para elogiar, como é fácil elogiar, e como o elogio dá resultados práticos. Ter consciência de que a maioria dos indivíduos não costuma elogiar devido a sua própria falta de estima lhe dará uma outra compreensão do elogio, e o ajudará a escolher o elogio mais adequado para uma pessoa em especial. Lembre-se, o elogio é grátis. Capítulo 25 Credibilidade Realidade versus percepção Um homem pode ser considerado o maior orador que o mundo já conheceu, possuir a mente mais rápida, empregar a psicologia mais avançada, e conhecer profundamente todas as técnicas de argumentação, mas se ele não tiver credibilidade, é melhor pregar para pelicanos. Jerry Spence Quando você tem credibilidade, as pessoas o veem como alguém confiável, e você se depara com o conhecimento, para fazer coisas acontecerem ou resolver seus problemas. A credibilidade se baseia em três coisas. Seu conhecimento, seu passado e sua aparência. O que aconteceu no passado? Você cumpriu todas as suas promessas? Tem a fama de revelar meias verdades, ou, muito pior, de esconder parte da verdade? Você atende todos os seus compromissos? Reconhece seus erros? Enfrenta a realidade com confiança? As respostas a todas essas perguntas, ajudarão ou prejudicarão sua percepção de credibilidade. A credibilidade aumenta quando você não deixa uma brecha entre o que diz, e o que faz. A percepção dos outros, é de que você está disposto, e tem capacidade de fazer, o que afirma ser capaz de fazer. A alta credibilidade aumenta a confiança dos outros e aumenta seu empenho. A baixa credibilidade diminui a motivação, gera críticas e se revela na forma de falta de apoio. Quando você alcançar o máximo do carisma, passará a ser um modelo a ser imitado. Você está executando o que pediu para os outros fazerem. Está na linha de frente, com as mangas arregaçadas, realizando o que é necessário. Você se destaca e pratica o que prega. Seja justo ou não, o modo como você, se apresenta e a sua postura podem ajudar, ou prejudicar a percepção sobre a sua credibilidade. Tente se apresentar de maneira calma, preparada e competente. Se ficar excessivamente nervoso ou afobado, estará jogando sua credibilidade pela janela. Pessoas com credibilidade não correm de um lado para o outro como um coelho assustado, não são desorganizadas nem aparentam que estão fora de controle, mas mantém a calma e a compostura. Se não se sentem assim, isso é o que, ao menos, aparentam. Estudos mostram que chegar na hora certa e ser organizado são qualidades que aumentam muito a percepção de credibilidade inicial. Duas coisas que prejudicam demais, a credibilidade são as impressões de decepção e, no polo oposto, parecer ser bom demais para ser verdade. Decepção. Qualquer tipo de mentira ou engano geralmente fica óbvio e seu efeito sobre a credibilidade é imediato. Muitos acham que se sua mentira não for agrada, terão se livrado. Não é verdade. Outros perceberão a mentira subconscientemente e a guardarão em mente, sem dizer nada. Jamais se arrisque a perder sua credibilidade com qualquer forma de mentira, porque não vale a pena, e é muito grande, a probabilidade de ela não colar. Ser bom demais para ser verdade. Para contrabalançar o efeito dessa impressão, procure revelar uma fraqueza. Atualmente as pessoas estão tão céticas, que sempre procuram algum defeito em você, ou no seu produto. Se você não mostrar uma falha, de preferência pequena, eles desconfiarão. Por exemplo, se seu produto ou serviço, é o mais caro do mercado, não esconda essa fraqueza. Em vez disso, venda-o como um ponto forte. Ele é o top de linha, tem diferença na qualidade das peças e dura duas vezes mais, do que a marca mais conhecida. Revelar pequenos defeitos geralmente, faz os outros o verem como um homem mais honesto e digno de credibilidade, do que outros homens, que tentam esconder suas falhas. Nossa credibilidade aumenta quando somos suficientemente maduros para assumir nossos erros, e nossas fraquezas. Ponto cego. A credibilidade é essencial para o carisma. O ponto cego na credibilidade, é partir da hipótese, de que você a possui, e que os outros a percebem facilmente. Você pode ser a pessoa mais preparada em seu campo de atividade, e até mesmo a mais qualificada, mas se não desperta essa percepção, não tem credibilidade. Você pode até ser um especialista, mas o que vale é a percepção. Se alguém revela algo negativo sobre você, ou sua companhia, a credibilidade estará perdida. Pensamos muito pouco na credibilidade, porque acreditamos que a possuímos. Sempre dizemos a verdade, e sabemos que temos a expertise. Talvez seja verdade, mas a credibilidade é uma percepção, não um fato. Ela não é concedida, é conquistada. Aplicação. Sabemos que a mentira e a decepção destroem qualquer nível de credibilidade que você pode ter alcançado no passado. A maioria das pessoas não vai chamar você de mentiroso na sua cara. O interlocutor inventará uma desculpa, preciso de mais informações, vamos conversar mais tarde, vou pensar no assunto, e você não o verá de novo. Quais são os sinais de perigo que você deve observar? Como saber se você tem baixa credibilidade? As seguintes situações acontecem com você. Queixas para seus superiores. Necessidade de oferecer referências. Falta de retorno nos telefonemas. Cancelamento de entrevistas. Cancelamento ou não renovação de negócios. Falta de exibição de lealdade. Exemplo. Quaren Buffett, nascido em Omaha, Nebraska, em 1930, é um dos mais bem-sucedidos investidores da história e é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Buffett também é conhecido por ter um estilo de vida frugal e já se comprometeu a doar 85% de sua riqueza. Ele foi eleito o mais importante administrador do século XX. Se alguém quer saber quais são as ações em que deve investir, fale com Warren Buffett. Se você precisa saber qualquer coisa sobre dinheiro, converse com Warren Buffett. Ele tem experiência, uma longa história e credibilidade suficiente, que fazem com que todos desejem ouvi-lo. Quando você assiste às suas palestras, nada em seus trejeitos e atitudes causa má impressão e, de fato, tudo aumenta sua credibilidade. Ele estudou com o melhor, Benjamin Graham, treinou com o melhor, Daley Carnegie, e seu histórico é o melhor, o mais bem-sucedido investidor de todos os tempos. Chave do carisma. A chave é estar continuamente fortalecendo sua credibilidade, não importa de onde esteja começando. O que você pode fazer para vencer os desafios da credibilidade? Esteja sempre muito bem preparado e antecipe as perguntas difíceis que serão feitas. Encontre hoje mesmo meios de aumentar sua credibilidade diante dos outros sem dar a impressão de ser vaidoso ou arrogante. O que você pode fazer ou dizer para revelar seu conhecimento, qualificações, educação ou experiência para ser considerado um esperte? Seja criativo. Por exemplo, peça a alguém com credibilidade reconhecida para apresentar você. Capítulo 26 Motivação Incentíveis Motivação é a arte de fazer pessoas executarem o que você quer que elas façam, porque assim elas o querem. Do IGT Days in Aware Como você transforma os desejos e as necessidades básicas das pessoas em motivação? Como conseguir que elas façam o que precisam mesmo não mostrando desejo de fazê-lo? Líderes carismáticos têm a habilidade de incentivar os outros a se motivarem no longo prazo. Estimulam a visualização de metas e os fazem sentir que têm capacidade de determinar suas próprias metas. Essa motivação também lhes permite estabelecer suas próprias metas, resolver seus próprios desafios e tomar suas próprias decisões, sem perder a sensação de que fazem parte da equipe. A jornada na direção das metas pode ser longa, árdua, cansativa e frustrante. É o seu carisma que as impele, motiva e levanta o seu moral, quando estão se sentindo desanimadas. E se essas pessoas estiverem realmente deprimidas? Não há dúvida de que isso vai acontecer, porque desanimar uma vez ou outra é inevitável. Garantir aos outros que jamais se sentirão por baixo ou sem motivação é um erro. Prepare suas mentes para as ocasiões em que as coisas ficarem difíceis ou quando o sucesso parecer improvável. Você pode fortalecer a motivação e conceder poder a outras pessoas de duas maneiras. A primeira é via desenvolvimento pessoal. Quando você ajuda os outros a usar suas mentes, aumentar seu conhecimento e fortalecer suas habilidades, eles descobrem uma fonte de entusiasmo e motivação. Desenvolverão uma sensação de urgência e direção, que os levará a alcançar patamares mais altos em menos tempo. É sabido que quando ajudamos pessoas a aprender e evoluir, elas se tornam mais otimistas e motivadas. Sua autoestima aumenta e passam a possuir as ferramentas e o capital mental para serem bem-sucedidas. O foco no desenvolvimento pessoal as fará usar suas mentes, conhecimento e habilidades. Os indivíduos carismáticos ajudam os outros a quererem crescer, melhorar e realizar coisas que eram incapazes de fazer. Quando a capacidade e o desejo de crescimento aumentam, a motivação é facilitada. A segunda maneira de motivar e conceder poder aos outros é deixá-los estabelecer metas. Vivemos em um mundo onde todos querem tudo agora mesmo. Tudo tem de ser rápido. Queremos gratificação instantânea e resultados imediatos e tudo com o mínimo esforço. Como motivar esse tipo de pessoa? Uma das maneiras é entender o poder do estabelecimento de metas, um conceito que perdeu força por ser usado de maneira errada. Poucos indivíduos sabem como fazê-lo. O segredo é não apenas auxiliar os outros a determinar e atingir metas, mas também ser capaz de comunicar exatamente o que é cada meta. As pessoas devem receber o novo desafio com mente aberta e acreditar que serão capazes de vencê-lo. Elas também devem saber que você está com elas e que acredita que conseguirão atingir seu objetivo. Na superfície, a maioria das pessoas resiste ao estabelecimento de metas porque jamais lhes ensinaram o modo certo de fazê-lo. No entanto, os seres humanos foram destinados a estabelecer e alcançar objetivos. Sua tarefa é ajudá-los a redescobrir a necessidade de ter um objetivo e um alvo em suas vidas. O carisma está envolvido no auxílio, para que as pessoas descubram o que desejam alcançar e enxergarem a si mesmas chegando lá. Ajudando-as a ultrapassar seus limites, você aumentará seu impulso e motivação. Ponto cego Nosso ponto cego é pensar que o que nos motiva também motiva os outros. No entanto, somos todos diferentes, temos personalidades diferentes e somos motivados por coisas diferentes. De fato, um tipo de motivação que funcionou para alguém no dia de hoje poderá ser inútil amanhã. Você sabe que a maioria dos administradores acredita que a compensação é o principal motivo para as pessoas trabalharem. Contudo, quando se pergunta aos empregados qual é a primeira coisa que os motiva, a resposta é trabalhar em um lugar interessante e inspirador. A compensação vem em quinto lugar. Será que você realmente sabe o que motiva os outros? Aprenda a lê-los e a compreender o que os motiva. Aplicação Todos nós já sabemos que a motivação não tem nada a ver com manipulação, força ou humilhação. No local de trabalho, o que podemos aplicar agora mesmo para aumentar e melhorar a motivação dos empregados? Expectativas claras e concisas. Mais treinamento e desenvolvimento pessoal. Estabelecimento conjunto de metas realistas e empolgantes. Limitar atitudes negativas e colegas pessimistas. Reconhecer e recompensar o aperfeiçoamento. Fazer do lugar de trabalho um ambiente divertido, interessante e estimulante. Ter certeza de que os trabalhadores têm as ferramentas e os recursos de que precisam. Exemplo Um dos maiores motivadores foi o lendário técnico de futebol americano Vince Lombardi. Nascido em 1913, sua fama se deve à vitória em cinco campeonatos nacionais, enquanto treinava os Green Bay Packers e também por ter vencido os dois primeiros Super Bowls da história. Ele sabia que o caminho da vitória era pavimentado com o esforço combinado de múltiplos indivíduos. Seus jogadores concordavam que ele os motivava a atingir o seu melhor e ainda contavam que ele costumava ficar acordado até às três horas da madrugada inventando técnicas para vencer os adversários. O fato é que Vince Lombardi levava seus jogadores a atingirem a excelência. Apesar de gritar muito durante o jogo, ele usava palavras cordiais e emoções positivas quando precisava delas. Uma frase que muitos dos seus jogadores repetiram era Eu iria até o inferno por ele. Chave do carisma Esforce-se para lembrar que, tendo carisma, você se torna uma força motivadora para os outros. Muitos dos que você tentará motivar, já tentaram realizar o que você está pedindo, mas não conseguiram. Sabemos que os seres humanos costumam tentar uma, ou duas vezes, e, no caso de não serem bem-sucedidos, partem da hipótese de que sempre fracassarão nessa atividade em particular. Essa tendência diminui seu desejo de aprender, e diminui sua expectativa de um sucesso potencial. Ajude-os a pensar, deles as ferramentas e os motive para alcançarem o sucesso. Hoje mesmo, encontre alguma pessoa que você poderá motivar dando-lhe maiores expectativas, metas realistas e as ferramentas para chegar lá. Capítulo 27 Boa vontade Caridade e compaixão Tenho certeza que depois da poeira dos tempos cobrir nossas cidades nós não seremos lembrados pelas vitórias ou derrotas em batalha, ou na política, mas pela contribuição que fizemos ao espírito humano. John F. Kennedy Muitas pessoas acham que quando alcançam posições de importância, os outros devem servi-los e atender suas ordens. Essa é uma excelente maneira de afastar as pessoas de nós e reduzir nosso carisma. Se só focarmos em nós mesmos, uma hora ou outra todo o foco se afastará de nós. Certos indivíduos talvez tentem obter nossa atenção, mas estão apenas querendo nosso dinheiro ou reconhecimento e não nos procurando devido a quem somos. Porém, quando passamos a focar nossa atenção nos outros, mostrando bondade e oferecendo caridade e boa vontade, o foco voltará para nós. Procurando o bem nas outras pessoas, nos tornamos melhores. Quando tentamos encontrar maneiras de servir, além de abrir as portas para a influência, também aumentamos nosso bem-estar e nossa felicidade. Ter boa vontade é ter consideração e mostrar uma preocupação legítima pelos outros. Disse Aristóteles. Chamamos de amigos os que desejam nossa satisfação e os que sofrem, quando nos acontecem coisas ruins. Esse tipo de preocupação e bondade, significa ser perceptivo e atencioso. Significa ter considerações por aqueles que nos cercam. Seja sempre bem educado em todos os seus encontros. Seja sempre cortês e mostre interesse genuíno pelos outros. Essa preocupação é o fundamento de todas as interações e cria um clima de carisma e reciprocidade. Você conquistará corações e lealdade por meio da compaixão e boa vontade. Você demonstra boa vontade focando no positivo e sendo cauteloso com o negativo. Não seja rude ou exigente, quando estiver lidando com pessoas. Lembre-se que há indivíduos muito sensíveis e que, às vezes, se sentem vulneráveis demais. Preste atenção nos seus atos e sempre demonstre aos seus ouvintes que está interessado no seu melhor. Jamais critique alguém se não for necessário e procure as palavras certas. A crítica pode estragar seu relacionamento, destruir a conexão com a pessoa e prejudicar seu carisma. Sempre que faz alguém se sentir um idiota, você passa a ser visto como uma pessoa sem consideração, o que diminui em muito sua habilidade de influenciar. Em vez de criticar, encontre algo positivo e transmita boa vontade. Essa atitude aumentará sua aceitação e confiança. Mostre que você se importa e tem boa vontade, assim estará aumentando automaticamente o seu carisma. Grande parte da boa vontade está na mentalidade de abundância, o estado mental que lhe permite doar algo sabendo que o universo irá recompensá-lo. Você não oferece algo para obter recompensa, você o faz, porque é certo. Como disse o escritor Stephen Covey, a mentalidade da abundância, flui de uma sensação profunda de valor e segurança pessoal. É o paradigma de que existe muito no mundo, o bastante para todos, expande possibilidades, opções, alternativas e criatividade. Você sabe que doar seu tempo, dinheiro ou até suas habilidades não só é certo, como aumenta sua abundância, saúde, felicidade e carisma. Deixe para trás a mentalidade de escassez que a sociedade lhe deu e veja a abundância que o mundo tem a oferecer. Perceba que todos fazemos parte da mesma equipe humana e temos nossos pontos fortes e fracos. Sempre esteja disposto a compartilhar seus pontos fortes e alguém virá ajudá-lo em suas fraquezas. Ponto cego. Ter um bom coração, servir aos outros e mostrar boa vontade é algo que a maioria de nós pensa que já está fazendo. Pergunte a si mesmo se pode fazer mais. Ser sinceramente bondoso com os outros não só os fortalece, como aumenta o seu carisma. Nós não desenvolvemos a boa vontade, para obter algo de alguém. Nós não desenvolvemos boa vontade conseguindo alguma coisa de alguém. Mostramos boa vontade, porque é o certo a fazer. O ponto cego é pensar. Quando eu chegar lá, seja qual for o lugar, serei mais bondoso, mais caridoso e terei mais boa vontade. Quando eu tiver mais tempo e dinheiro, retribuirei. A hora de começar a mostrar boa vontade é agora. A hora de aumentar sua caridade é agora. Aplicação. A aplicação é simples. Comece dando um pouco de si, comece a se preocupar com os outros e comece a demonstrar boa vontade. Você ficará surpreso ao perceber quantas pessoas querem ficar à sua volta. Você começará a ser uma pessoa mais feliz. Experimente algumas dessas simples ações para começar. Faça algo para melhorar o dia de alguém. Faça um elogio quando ele não for esperado. Pergunte sinceramente como uma pessoa está se sentindo. Procure por pequenas oportunidades de servir. Pague o pedágio para o veículo atrás de você. Deixe uma boa gorjeta. Doe 10% da sua renda para uma igreja, caridade ou causa. Exemplo. Quando eu penso em boa vontade, vem à minha mente o livro Chicken Soup for Tea Soul, de Mark Victor Hansen e Jack Canfield. Eles criaram uma série de livros que vendeu mais de 100 milhões de exemplares em todo o mundo. Um dos motivos de seu sucesso é que ambos são pessoas sinceramente boas. Estão sempre dispostos a ajudar os outros, retribuir e fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Você poderia ser um estranho perdido num aeroporto, e eles estariam mais do que satisfeitos em lhe oferecer ajuda. Eles decidiram dedicar 10% dos lucros de cada um de seus livros para instituições de caridade, e com isso doaram milhões de dólares em todo o mundo. Mark e Jack acreditam firmemente na máxima de que. Quanto mais se dá, mais se recebe. Há quem diga que eles têm dinheiro de sobra para doar, e isso não é nenhuma grande bondade. Mas quando estavam longe de ser ricos, e o primeiro livro foi publicado, eles já tinham prometido dar 10% dos royalties para a caridade. Ambos acreditam que essa boa vontade, é o fator chave do seu sucesso. Chave do carisma. Tome consciência do mundo à sua volta. Se você é como a maioria das pessoas, está preocupado com sua própria vida. Tente focar sua atenção em todos que o cercam. Substitua todos os pensamentos e comentários negativos sobre os outros por pensamentos positivos. Procure o bem nas outras pessoas, e esforce-se para extrair o que existe de melhor nelas. Quando conseguir melhorar a vida de alguém, nem que seja por poucos segundos, e de maneira sutil, você irradiará a boa vontade. Não há ninguém que não precise de um pouco de ajuda de vez em quando. Procure hoje mesmo uma oportunidade, para praticar a boa vontade, e oferecer ajuda. Você verá todos se beneficiarem. Capítulo 28 Visão Veja, prove, toque, sinta. Onde não existe visão, o povo perece. Provérbios 29 e 18 Não confunda uma pessoa visionária com uma que tem visão. O visionário tende a falar demais sem realizar muito. Uma pessoa com visão, é capaz de recrutar os outros para ajudá-la na realização de uma visão. Ela não tem dúvidas sobre essa visão, está sempre avançando e possui uma força interior, que a leva a vencer os inevitáveis desafios que encontra. Um indivíduo carismático deve ser capaz de comunicar sua visão, conseguir a excitação dos outros, ou seu compromisso, e tornar sua visão tão atraente de forma que ela pareça realidade. Uma visão nos inspira e nos prepara para alcançarmos as estrelas, nos permite ignorar os temores e as preocupações, sobre o que poderia sair errado, esquecer as noções preconcebidas, atravessar barreiras e exceder limitações anteriores. Quando você tem carisma, sua visão é impelida pela sua paixão e convicção. A visão de uma pessoa carismática fortalece os outros, para terem confiança não apenas em si próprios, mas também em sua habilidade pessoal de fazer, o que é preciso para realizar a visão. Uma visão une as pessoas e cria um propósito comum. Entretanto, o problema, é que, quando uma visão é apresentada, ela não cria adesão automática. Se os outros perceberem, que o esforço é para seu benefício próprio, e só para ele, e não souberem onde se encaixam nessa visão, poderão se sentir manipulados, e não irão aderir à sua visão. Eles querem saber o que vão ganhar com ela a longo prazo. Afinal, por que deveriam apoiar você, e sua ideia? Lembre-se que a maioria das pessoas se sente mais à vontade em manter o status quo, do que com a possibilidade de arriscar a fazer qualquer coisa em prol de um futuro melhor. Uma verdadeira visão não somente reduz o medo do fracasso e da negatividade, mas também promove a sinergia. Sua visão cria um vínculo entre o atual estado e o objetivo futuro. Todos os seres humanos anseiam por direção e orientação, e é por isso que alguém que possui uma visão, é tão atraente e exerce tanta influência. Pessoas carismáticas conseguem criar uma visão forte e clara do futuro. Os outros se apressam a entrar no barco, quando avistam algo que podem tocar, saborear, sentir ou ver. Ninguém quer entrar em um barco que está naufragando. As pessoas querem ter um conhecimento completo da situação. Qual é o plano? Para onde estamos indo? Qual é o nosso alvo? Sua meta deve ser apresentar de maneira poderosa, como sua visão é a solução para os problemas. Sua visão precisa preencher a brecha entre o estado presente e a situação desejada, ir de onde estão para onde querem. A visão é poderosa, porque nos mantém focados em um futuro objetivo, em vez de permanecermos envolvidos com as preocupações do dia a dia. Ela nos dá um foco e uma direção futura, criando um grande quadro positivo. Uma visão comum e coesiva unir pessoas com metas e objetivos comuns a todos. Pessoas carismáticas têm uma visão claramente definida e se enchem de grande entusiasmo e expectativas. Mais do que qualquer outra coisa nesta vida, a visão, quer a sua ou a de outra pessoa, dita suas decisões cotidianas. Quando a visão é clara, fica mais fácil tomar as decisões corretas. Ponto cego Todos nós, sem dúvida, já estivemos em encontros motivacionais com muita animação ou cantoria, onde o futuro é colocado em pauta, e espera-se que todos os presentes fiquem empolgados e pulem de alegria. O diretor cheio de energia e entusiasmo proclama a sala inteira, porque todos devem endossar a visão. Os presentes ouvem educadamente e aguardam o final da reunião. Alguns dão início a uma salva de palmas. No dia seguinte, nada mudou e tudo volta ao normal. O ponto cego é pensar que quando os outros fingem estar empolgados com sua visão, eles se sentirão compelidos a comprá-la. Mesmo se a visão estiver relacionada com as melhores intenções dos outros, se eles não a virem e sentirem, nunca assumirão sua responsabilidade. Aplicação O que é preciso, para criar uma visão atraente e vibrante, que anima e faz com que todos queiram, se juntar a você. Quando você cria uma visão, pode implementar alguns elementos essenciais, que incentivarão as pessoas a se comprometerem com a causa. Crie uma visão que todos entendam, e que permita a vitória de todos. Descreva a visão de forma, a fazê-la adquirir vida. Estabeleça uma meta comum, ou um inimigo comum. Certifique-se que seu objetivo está claro e preciso, porque visões ambíguas ou pouco realistas morrem cedo. Seja capaz de oferecer um plano de ação que pareça realista. Exemplo Jack Welch é um grande exemplo de uma pessoa carismática visionária. Ele transformou a General Electric com sua habilidade de criar, apresentar e inspirar novas visões. Jack tinha a fama de jamais fazer concessões, e de sempre manter a palavra. Em 1980, ele teve a visão de modernizar a GE para que ela, se tornasse uma companhia mais competitiva, para reduzir a falta de eficiência, e eliminar a burocracia corporativa. Fez todos aceitarem seu plano sobre empresas afiliadas à GE, se qualquer delas não fosse número um, ou dois na sua indústria, seriam vendidas. De início, ele enfrentou muitas críticas, mas sua visão, carisma e convicção transformaram suas ideias em realidade. Welch forçava as pessoas a trabalhar e produzir, mas, ao mesmo tempo, distribuía grandes recompensas. Ele conquistou um grande respeito, não somente dentro da GE, mas também de toda a América corporativa. A chave para o dia de hoje é ajudar alguém a se livrar das preocupações do passado e voltar-se para uma visão do futuro. Compreenda que o oposto da visão é a preocupação. Quando as pessoas estão atoladas em preocupações, sua visão de futuro não é forte o suficiente para vencê-las. Elas não conseguem se ver fazendo o que desejam fazer, ou o que foi solicitado delas. A preocupação é uma forma de medo que paralisa o indivíduo e sua capacidade de agir. Ela gasta energia, polui a visão e distrai, fazendo as pessoas esquecerem de suas metas. Não permita que outros foquem sua atenção na preocupação, ou só fiquem pensando nos erros do passado. Descreva um quadro vívido do futuro, deles esperança, encorajamento e as ferramentas para se verem fazendo o que desejam ou precisam saber. Deles apoio para saírem do passado e irem para o futuro. Deixe claro que seus erros passados não turvarão seu potencial futuro. Capítulo 29 Empatia Compaixão cria amizade. Se seus recursos emocionais não estão ao seu alcance, se você não tem consciência de si mesmo, se é incapaz de administrar seu desgaste emocional, se não possui empatia e não tem relacionamentos eficazes, então não importa o quão inteligente você é, você não irá muito longe. Daniel Goleman A palavra empatia tem raízes gregas e latinas. As duas partes da palavra significam ver através e o olho do outro. Então, a habilidade de ver por meio dos olhos dos outros cria um carisma muito duradouro. Quando as pessoas sabem que você pode ver o que elas veem, sentir o que elas sentem e se magoar da mesma maneira como elas se magoam, elas se dispõem a deixar que você as influencie. Empatia é mais do que ter consciência das emoções e sentimentos dos outros. Com ela você tem a habilidade de reconhecer e identificar o estado interior e o bem-estar de outros indivíduos, é capaz de compreender o que eles estão vivenciando e perceber como seria afetado por essas mesmas emoções. Essa atitude lhe permite entender características, crenças e temores dos outros. Você entrou no mundo que eles conhecem. A empatia constrói confiança e respeito, e o carisma duradouro se baseia na empatia. Pessoas carismáticas têm a habilidade de captar os sinais mais sutis e a linguagem não verbal, indicando o que está realmente acontecendo no interior de um indivíduo. Empatia não é simpatia, simpatia é a capacidade de se relacionar com outras pessoas. A empatia é sentir por elas e compreendê-las, é calçar os sapatos dos outros e andar com eles. Aprenda como as emoções funcionam, treine a leitura de pessoas e o uso da empatia sincera. É muito difícil aprender empatia em livros. Vivemos em um mundo egocêntrico, e ter empatia é contrário a quase tudo que a sociedade nos ensina. A maioria dos seres humanos não é naturalmente empática, porque aprendeu a ser egoísta e egocêntrica. A empatia é identificar-se com a situação de alguém, entendendo seus sentimentos e suas preocupações de maneira realista e sincera. As pessoas ficarão surpresas e atraídas para você quando virem sua empatia na prática. Quando você aceita incondicionalmente a pessoa, você cria empatia, e também quando é capaz de aceitar seus pontos fortes e triunfos, assim como suas fraquezas, fracassos, dúvidas e medos. Desenvolver a empatia o ajuda a se sentir melhor como pessoa e, de fato, aumenta a sua felicidade. Todos nós já ouvimos o conselho de colocar os outros em primeiro lugar, mas são bem poucos os que conseguem fazer isso. Todavia, os que conseguem, tornam-se mais carismáticos, e os que o cercam, farão qualquer coisa por eles. A empatia também aumentará sua satisfação pessoal e sua produtividade. Entendeu? Você está se ajudando enquanto ajuda os outros, e, assim, aumenta o seu carisma. Ponto cego. A empatia é uma habilidade que nunca nos ensinaram. Nós já sentimos, e já vimos em ação, mas não sabemos muito bem como implementá-la. Vivemos tão envolvidos em nosso mundo, e em nossos problemas que esquecemos de aprender como nos interessar pelos outros. Todavia, são os outros que vão nos auxiliar a alcançar nossas metas. O ponto cego é não entender, que fingir interesse por outras pessoas não é mostrar empatia. Os carismáticos têm a habilidade de demonstrar uma sincera e legítima empatia. Outro ponto cego é pensar que simpatia é empatia. Há uma diferença. Aplicação. Você pode começar a implementar a empatia em seus contatos e conversas diários, mas, para isso, é preciso um pouco de prática e avaliação. Depois de cada encontro, pergunte-se o que deu certo, e o que é possível melhorar em outra ocasião. Experimente estas etapas para aumentar sua empatia. Prepare-se mentalmente para ouvir a mensagem da outra pessoa. Ouça com ouvidos, mente e coração. Leia a linguagem corporal. Avalie qual é a verdadeira mensagem que está sendo enviada. Reconheça os sentimentos e as emoções que estão sendo expostos. Pratique assumir a perspectiva do seu interlocutor. Responda com empatia. Exemplo. Nelson Mandela, exemplo presidente da África do Sul, é um grande exemplo de empatia. Ele mostrava que realmente se interessava pelo seu povo e sempre seguiu seus valores e princípios. Tinha consciência da importância e do poder da empatia. Costumava dizer. O melhor modo de conhecer uma pessoa é andar um quilômetro com seus sapatos. Devido às suas crenças, passou 27 anos na prisão e, quando foi libertado, muitos queriam que se vingasse das autoridades que o tinham encarcerado. Mandela desejava mudanças importantes, mas não tinha a menor intenção de retaliar ou fazer mais vítimas. Ele uniu um país dividido usando seu exemplo, sua empatia e paciência, e ensinou o povo a procurar a compreensão em vez da vingança e concordância em vez de contestação. Chave do carisma Apesar de a empatia exigir algum esforço, há muito que ganhar com o aperfeiçoamento dessa habilidade. Quando você é verdadeiramente empático, torna-se mais carismático e digno de confiança, e, assim, aumenta sua produtividade e inspira os outros a se comprometerem com sua tarefa. Nossa vida moderna e agitada não cultiva empatia, e, por isso, você terá de procurar oportunidades para desenvolvê-la. Basta perguntar a si mesmo durante suas conversas. Como eu me sentiria se fosse essa pessoa? Por que essa pessoa está assim? Comece hoje mesmo a praticar esse exercício. Encontre uma pessoa para a qual possa demonstrar empatia e mostre-lhe que você está verdadeiramente interessado nela. Capítulo 30 Respeito Demonstre para receber Respeite um homem, e ele o fará muito mais. Jó no Ordem O carisma duradouro tem tudo a ver com a valorização de pessoas. Está relacionado com o respeito que você tem pelos outros. O respeito é altamente contagioso, como um vírus, e, por isso, antes que você perceba, ele já terá se espalhado para todos. Quando há um grande respeito entre duas pessoas ou dentro de um grupo, as pessoas têm mais confiança, são mais abertas sobre seus sentimentos, e são capazes de se manter focados nos seus objetivos. Aprenda a desenvolver o respeito pelos outros. Quanto mais você respeitar, mais influente se tornará. O respeito nem sempre vem instantaneamente, às vezes leva tempo para ser construído. O importante é que o modo como as pessoas se sentem em relação a você está diretamente relacionado ao modo como você as faz se sentirem. A chave é entender que, para irradiar carisma, você precisa ser respeitado e respeitar. Nada mais simples. Você dá, você recebe. O respeito que você obtém é uma combinação do modo como se comporta em todos os seus negócios. Mostrando respeito e caráter em todas as ocasiões, outras pessoas verão o modo como trata seus subalternos e falarão sobre isso. Também serão capazes de perceber o respeito em você. Outra palavra que se aplica a esse assunto é honrado. Seja honrado e outras pessoas irão confiar em você, respeitá-lo e segui-lo. Se você está descobrindo que os outros não o estão levando a sério, sua mensagem ou sua companhia, precisa procurar onde está uma bandeirinha vermelha indicando falta de respeito. Falta de respeito significa não ter influência e nada de carisma. Quanto mais respeito você conquistar, mais bem-sucedido será nas suas comunicações. Uma ideia bem simples a instituir é se mostrar agradecido pelo que os outros fazem para você. As pessoas vão sempre querer falar de duas coisas. Delas mesmas ou de seus problemas. Se você prestar atenção quando elas fizerem isso, sentirão que você é simpático, compreensivo e respeitoso. Essa reação auxilia a ser alguém que faz os outros sentirem-se bem e essa percepção vai aumentar o respeito que tem por você e por eles próprios. O respeito pode ser algo simples, como as antigas e boas maneiras que sua mãe ensinou. Elas são essenciais em todos os relacionamentos, no local de trabalho e na sua habilidade de manter o carisma. Você demonstra preço? As pessoas se sentem bem quando estão com você? Agora, pense. O que as pessoas realmente querem no seu local de trabalho? A resposta é um pouco de respeito. Elas querem sentir que têm algum poder e que serão recompensadas por um trabalho bem feito. Elas estão cansadas da falta de encorajamento, favoritismo, crítica e nunca serem chamadas para dar uma opinião. Nunca critique alguém na frente dos outros, menospreze a competição ou fale mal de seus inimigos. Se fizer isso, as pessoas sempre ficarão imaginando o que você costuma dizer sobre eles, quando não estão por perto. Ponto cego. Mostrar um pouco de cortesia não significa que você está demonstrando verdadeiro respeito. Evitar dizer algo de mal ou negativo nem sempre significa respeito. Esse é o ponto cego. Você pensa que está demonstrando admiração, respeito ou preocupação, mas seu interlocutor não percebe. Um gesto cordial é o certo a fazer, mas será que ele transmite verdadeiro respeito? O respeito pode ser ganho, um pouco de cada vez, mas também pode ser perdido no mesmo instante. Quando você mostra respeito genuíno, esquece-se de você mesmo. Certifique-se que está sendo considerado respeitoso com todas as pessoas que encontra. Aplicação. O respeito precisa ser mútuo. Se você demonstrar, vai receber. E você pode fazê-lo de muitas maneiras. Aqui estão algumas sugestões que pode pôr em prática, quando estiver interagindo com pessoas. Tenha sempre integridade. Seja uma pessoa confiável. Mostre estabilidade a longo prazo. Pratique constantemente suas boas maneiras. Seja agradecido aos outros. Exemplo. Um dos líderes mais respeitados do mundo de negócios atual é Michael Dell, da Dell Computers. Enquanto estava no primeiro ano da faculdade, começou um negócio de fabricação de hardware no seu quarto. Foi tão bem sucedido, que largou os estudos aos 19 anos, e começou a companhia que se tornou a Dell. Enfrentou problemas e uma intensa competição, mas a Dell Computers tornou-se uma das mais lucrativas fabricantes de PCs no mundo. Michael Dell foi e ainda é um filântropo. Ele irradia todos os fatores do respeito. Ganhou diversos prêmios e já foi eleito como homem do ano, e também como CEO do ano. Alguém que é votado como melhor, tem o respeito de todos. Chave do carisma Pratique hoje mesmo tratar com respeito todos com quem se encontrar, mostrando-lhes que são importantes para você, quer se trate da recepcionista, o presidente da firma, ou o zelador do prédio. Todos podem ajudá-lo a alcançar sua meta e ampliar sua influência. A melhor maneira de agir é fazer perguntas sobre essas pessoas e responder suas perguntas. Seja sincero na sua abordagem, mostre respeito, e você receberá respeito. Não se queixe de nada, não critique os outros sobre o que fazem ou dizem. Essas atitudes simples demonstram sua preocupação pelos outros seres humanos. Sessão 5 Mecanismos subconscientes Parece que é o certo ou o errado Fábula A raposa no buraco Uma raposa corria, saltava, brincava em um vasto campo, aproveitando um dos últimos dias do outono. Quando saltou por cima de uma cerca, caiu de cabeça num buraco cavado por um fazendeiro que pretendia construir um poço. Ele não tinha encontrado água suficiente, mas o buraco ficou-la. Tomada pelo pânico, a raposa saltava sem parar, tentando escapar da sua prisão, mas não conseguia alcançar o topo. Estava ficando cada vez mais cansada e molhada. Uma outra raposa passava por ali, olhou pela beirada e perguntou à primeira o que estava fazendo. Oh, respondeu a raposa no buraco, você não está sabendo? Uma grande seca está se aproximando, e esta será a única água nesta região. Desça aqui e você será salva. A segunda raposa pensou na oferta, mas algo lhe parecia errado. Um indivíduo da sua espécie, afirmava que queria ajudá-la a salvar sua vida, mas todas as partes do seu corpo, aconselhavam a fugir dali. Venha, vamos, disse a raposa presa, pule aqui e você não morrerá. Ela secretamente planejava subir nas costas da outra, para alcançar o topo do poço. A segunda raposa olhou para dentro, e falou. Daqui a pouco vou ficar com você. E saiu correndo, fugindo dos apelos da primeira raposa. Moral. As pessoas geralmente seguem sua intuição quando são solicitadas a fazer alguma coisa. Quando sentem que há algo errado, costumam inventar uma desculpa, mentir, resistir ou fugir da situação. Que tipos de sensações, que você cria nos outros? Elas mentem? Confiam em você? Gostam de você? Você as repele? Se quiser fazer parte do grupo dos carismáticos, você precisa saber ler os outros, e também como eles o leem. A maioria dos indivíduos não conhece a arte, e a ciência da natureza humana e da interação social. Eles apenas têm uma sensação, boa ou ruim, quando estão perto de você. Na interação com outras pessoas, você precisa ser capaz de administrar não apenas, a primeira impressão que transmite, mas todas as outras. As pessoas o estão julgando tanto consciente como inconscientemente. Esta última sessão do livro vai ensinar-lhe como entender os mecanismos subconscientes, que determinam como as pessoas reagem a você. Você ganhará muita confiança e carisma, quando tiver a habilidade, não somente de ler os outros, mas também de desencadear sensações, e alterar o clima durante cada encontro. Tudo o que você faz e diz afeta as emoções dos outros, e o que eles sentem em relação a você. A maioria das pessoas acha, que se dermos aos outros toda a lógica, os fatos e os números, as coisas correrão a seu favor. Não mesmo. Sem dúvida, temos um lado lógico, mas vários estudos mostram que somos extremamente emocionais. Nosso subconsciente e emoções, são fatores que pesam bastante em nossas decisões, e no modo, como nos sentimos e tratamos os outros. Você sabia que quase 95% de toda a influência, dependem de um mecanismo subconsciente e isso significa, que inclinações como parece ser bom, tem uma boa impressão, e não confio nesse sujeito tem como base reações subconscientes, emocionais. Elas ocorrem na mente subconsciente sem que tenhamos consciência. Em suma, nossa percepção da realidade, é o resultado de mecanismos subconscientes. Um mecanismo subconsciente é uma sensação que diz, eu gosto ou não gosto dessa pessoa. Tudo o que você faz ou diz pode desencadear uma reação boa, ou manos outros. Talvez seja por causa de sua escolha de palavras, tom de voz, gestos ou sua aparência, ou mesmo o clima do ambiente, o efeito de música, ou o estado de espírito do público. Tornando-se carismático, você será capaz de ler pessoas, descobrir padrões nos seus comportamentos, e saber que emoções está desencadeando. O comportamento humano geralmente é previsível. Todos nós temos certos mecanismos e reações automáticas. O carisma duradouro depende do conhecimento de como esses mecanismos funcionam. Você percebe o poder que existe em entender as pessoas, e entrar em suas mentes? Como saber o que os outros realmente, sentem e pensam de você? Como seria se você conhecesse as perguntas e objeções, que estão se formando em suas mentes? E se soubesse de suas principais motivações ou sentimentos? E se pudesse identificar se estão mentindo ou falando a verdade? Tratando-se de gatilhos subconscientes, é preciso saber que, como seres humanos, passamos pouco ou nenhum tempo processando constante bombardeio de informações em torno de nós. Não temos tempo para processar tudo, e por isso desenvolvemos esses atalhos mentais. Temos a tendência de seguir nossos sentimentos mesmo que não queiramos admitir. Sempre reagimos mais à intuição, aos instintos e a outros mecanismos emocionais do que à lógica e ao raciocínio. Queremos nos sentir bem com as coisas. Somos tomadores de decisões emotivos, subconscientes, com um toque de lógica. À medida que você vai desenvolvendo o carisma, vai perceber que a maior parte da sua influência irá funcionar em um nível abaixo do pensamento consciente. Quando perguntamos aos outros por que classificam uma pessoa como carismática, recebemos muitas respostas, mas a verdade é que elas apenas sentiram o carisma. Esse conhecimento lhe dará poder para influenciar os outros e orientá-las para o estado de espírito adequado. Você terá melhores relacionamentos, dominará a habilidade de influenciar pessoas e melhorar sua renda. Iremos examinar estas cinco categorias de gatilhos subconscientes. Capítulo 31 Apresentação oral O modo como você fala Julgamos os outros pela voz. Se, ao falar, você transmitir incerteza, timidez ou arrogância e exigência, sua capacidade de ganhar carisma ficará prejudicada. Sua voz é seu cartão de visita e ela deve sinalizar confiança, coragem e convicção. Vozes carismáticas têm um volume agradável, ênfases variadas, boa articulação e um timbre agradável. Sua voz fará a conexão ou desconexão com sua plateia em um nível subconsciente. O que sua voz desencadeia nos outros? Você usa palavras que repelem? O modo como você encadeia suas palavras e o modo como as diz podem criar energia e entusiasmo. Palavras certas cativarão a audiência e as erradas as afastarão. Palavras certas, no tom certo, ajudam a criar uma forte conexão e ser mais influente. Sua voz deve ser interessante e fácil de ouvir, caso pretenda ajudar e não prejudicar sua habilidade de ganhar carisma e influenciar os outros. Quanto mais você aprende sobre sua apresentação oral, mais será capaz de manter o carisma e a influência. Sua escolha de palavras afeta atitudes, crenças e emoções. Indivíduos carismáticos entendem a importância de usar a linguagem para criar pensamentos, sensações e ações concretas na sua plateia. Imagino que você conheça as regras básicas do seu idioma, mas esforce-se para aprender mais de modo, a usá-las em seu favor, pois assim se tornará mais adaptável à sua audiência, capaz de customizar sua influência e mais fácil de ser entendido. Para criar uma apresentação oral eficaz, é preciso compreender os aspectos cruciais do pacote verbal que se seguem. 1. Escolha de palavras. Todas as palavras que você usa têm um impacto sobre o seu carisma. Elas ajudam a formular pensamentos, sentimentos e atitudes sobre uma pessoa ou um tema. Quando você dominar o uso de palavras, se tornará mais convincente e digno de confiança. Se falhar nesse aspecto, afastará as pessoas e será classificado como fraco e ineficaz. A linguagem e as palavras apropriadas variam de ambiente para ambiente, de pessoa para pessoa e de evento para evento. Não existe um padrão. A escolha certa de palavras também é essencial para placar situações emocionais e fazer com que os outros aceitem seu ponto de vista e que seu carisma seja realçado. 2. Ritmo da fala. Discursos feitos em um ritmo rápido são considerados mais influentes e carismáticos que os apresentados em velocidade baixa ou mesmo moderada, pois os que falam mais rapidamente parecem mais conhecedores e competentes. Quando o seu ritmo é mais rápido, as pessoas prestam mais atenção e têm menos tempo para pensar em outras coisas. Obviamente, você precisa variar o ritmo do seu discurso ou seus ouvintes ficarão tensos e se desligarão. Se ele for sempre rápido e sem variação, você será julgado como menos sincero e egocêntrico. Diminua seu ritmo quando tiver algo importante ou mais sério para dizer ou quiser parecer cuidadoso. Aumente o ritmo quando desejar criar energia e empolgação. Durante uma conversa em pessoa, de início combine seu ritmo com o do seu interlocutor e vagarosamente vá aumentando a velocidade. 3. Preenchimentos vocais. Provavelmente, você os está usando sem saber. A maioria de nós sente que não temos problema com o emprego de preenchimentos vocais, o que é errado. Estou falando de sons como um, né, bem, que podem destruir sua apresentação, irritar a plateia, ferir sua criatividade e criar tensão nos ouvintes. Um desses, aqui ou ali, não tem muita importância, mas a maioria tende a violar a regra excessivamente. Também é comum ouvir pessoas repetindo as primeiras duas ou três palavras de uma sentença até seu cérebro entrar no ritmo. Outras têm mania de dizer certo, ou tão no final de cada sentença, como se quisessem verificar se o interlocutor ainda está prestando atenção. Esforce-se para eliminar todos os preenchimentos vocais de suas apresentações verbais. 4. Altura e inflexão. A altura é o nível da sua frequência vocal. Se ela é alta, você é considerado nervoso ou vulnerável. Uma voz mais baixa tende a mostrar força e confiança, e é sentida como mais sincera e digna de credibilidade. A altura é a primeira coisa que julgamos quando decidimos se a voz de alguém é agradável ou irritante. Variá-la também ajuda os ouvintes a se manterem mais alertas e atentos, e você não vai soar monótono. Inflexão é a alteração da altura, ou do seu tom de voz. Você vai notar que pessoas influentes usam inflexão em suas vozes para mostrar confiança e autoridade. No final de suas sentenças, elas geralmente abaixam o tom. Preste atenção na sua própria inflexão. A maioria das pessoas que não têm confiança em si mesmas, ou que sentem dúvidas, tendem a subir o tom no final de suas sentenças. 5. Volume. Este aspecto da fala é fácil de compreender, mas costuma ser vítima do abuso. Você só tem três opções. Baixo demais, alto demais ou correto. Se sua plateia não consegue ouvi-lo bem, é difícil manter o carisma ou exercer influência. Quando os ouvintes têm que se esforçar para ouvi-lo, acabam desistindo de prestar atenção. Por outro lado, algumas pessoas tendem a falar muito alto, e até gritar, causando tensão e desagrado. Põe alguém no fundo da sala, para avaliar seu volume ou peça a um amigo, para conversar com você pelo telefone, para opinar sobre o seu volume. Aumentar o volume para causar um impacto não é tão eficaz, como abaixar a voz. Quando quiser ver os membros da plateia, se inclinarem à frente, e aumentarem seu interesse, tente falar um pouco mais baixo. 6. Articulação. Quando estiver falando com alguém, ou fazendo um discurso, articule muito bem cada palavra e frase. Uma apresentação clara e coerente irradia congruência, e uma boa articulação transmite competência e credibilidade. Uma má articulação, mesmo pequena, sugere falta de educação ou preguiça. Outro motivo para procurar ter uma boa articulação, é facilitar o acompanhamento da plateia, a atenção e a compreensão. Os outros captarão melhor, sua mensagem e sentirão seu carisma quando você é fácil de ser entendido. 7. Silêncio. Será que o silêncio realmente, faz parte da sua apresentação oral? Com certeza. Uma pausa bem colocada, consegue atrair a atenção dos presentes a qualquer hora, e com qualquer plateia. Eles sentem que está para acontecer algo importante. As pausas preparam mentalmente seus ouvintes, sobre o que você vai dizer, e lhe permitem enfatizar pontos mais importantes. Uma pausa não só aumenta a compreensão do público, mas também o ajuda a reorganizar seus pensamentos. Use as pausas para criar atenção, ênfase e estado de espírito. Quando estiver para fazer uma pausa, aumente um pouquinho seu tom de voz, porque isso cria o suspense e dá mais força para ela. Diminuir o tom, ao contrário, acabará com o propósito da pausa, e criará uma sensação de determinação em vez de suspense. Lição. Sua voz funciona contra você, ou a seu favor? Devido às muitas nuances, sentimentos e estado de espírito que ela transmite, é bom você gravar um texto para estudá-la. Sei que pode ser até um pouco difícil, mas vale a pena fazer esse exercício. O que sua voz projeta? Você parece atraente e convincente? Não pense muito na mensagem, preste atenção em seu tom, ritmo, volume e articulação. O uso eficaz da variedade vocal capta os ouvintes e prende a atenção deles. Se você não gosta do modo como fala, respire fundo e procure uma solução. Não se preocupe, é comum as pessoas não gostarem da própria voz. Quando ouvi-la nas próximas vezes, procure os aspectos específicos que desagradam e não reclame de tudo. Foque sua atenção nos aspectos exatos, que gostaria de mudar, e vá melhorando um de cada vez. Um gravador será seu melhor instrutor. Capítulo 32. Comunicação não verbal. Os gestos superam as palavras. Para cativar e hipnotizar sua plateia, pessoas carismáticas também usam a linguagem não verbal de forma positiva. Elas tomam cuidado com os gestos que fazem ou deixam de fazer. Esses gestos parecem espontâneos, mas são bem planejados e ensaiados. Pense no seu corpo como um objeto de cena. Para manter a atenção dos seus ouvintes enquanto contam a história, certifique-se de que seus gestos sejam positivos e deem a impressão de serem naturais. Pessoas carismáticas não apenas usam gestos não verbais da maneira correta, como também têm a habilidade de ler e interpretar os gestos não verbais dos outros. Quando você conseguir dominar essa técnica, obterá o conhecimento necessário para ajustar a si e a sua apresentação com base na sua leitura. Quem tem consciência da sua linguagem corporal, pode sincronizar seus gestos não verbais para criar uma imediata harmonia e empatia com seus ouvintes, e também criar mecanismos subconscientes positivos. Quem não tem controle sobre seus gestos não verbais pode ser interpretado como confuso e nervoso. Examinemos as diferentes partes do corpo, e como os gestos podem ser percebidos como positivos, negativos ou ilusórios. Lembre-se que estamos procurando por conjuntos de dois ou três gestos, porque um único sinal não verbal não dine exatamente o que está acontecendo. Olhos Certifique-se de que o local onde estão seus ouvintes esteja muito bem iluminado, para que eles possam ver seus olhos. Jamais use óculos escuros quando estiver tentando ganhar carisma ou exercer influência. Os olhos da sua plateia podem lhe dar montanhas de informações. Quando você aprende a ler olhos, pode detectar mentiras e determinar o que alguém está sentindo. Quando um indivíduo tentar enganá-lo, procure os seguintes sinais. Contato visual diminuído ou forçado. Aumento nas piscadas. Dilatação das pupilas. Mãos As mãos são um grande indicador do que os outros estão pensando e sentindo e de como você está sendo visto. Fechar as mãos em punho prejudica sua mensagem e indica raiva, agressão ou tensão. Ficar de braços cruzados ou muito juntos ao corpo é uma postura fechada que não incentiva os ouvintes a se abrirem. Se você colocar suas mãos bem abertas no tampo da mesa, talvez esteja enviando um sinal de concordância. Já as mãos no quadril podem expressar desafio ou desejo de dominar. Se perceber que alguém está tentando enganá-lo, procure os seguintes sinais nas mãos. Diminuição dos movimentos das mãos. Tentativa de esconder partes do rosto com as mãos. Palmas das mãos úmidas. Pernas. Se as pernas de uma pessoa estão apontando em sua direção, geralmente é uma indicação de interesse. Se, ao contrário, os pés estiverem virados para o lado, você perdeu a atenção. Pernas cruzadas enquanto a pessoa está em pé podem significar que a pessoa está acanhada ou pouco à vontade. Bater a ponta do pé é sinal de tédio ou que o indivíduo está desejando que você cale a boca. Quando as pernas estão dobradas sob o corpo, pode significar que a pessoa está muito confortável na sua presença e gostando da visita. Se alguém está tentando enganá-lo, procure por esses sinais em suas pernas. Cruzar e descruzar. Estremecer ou ficar batendo a ponta do pé. Pés enfiados sob a cadeira. Ombros e braços. Como acontece com os pés, se os ombros do seu interlocutor estiverem alinhados com os seus ombros, você conseguiu uma conexão. Também existe conexão quando um grupo de pessoas em pé está com os ombros formando um círculo. Cruzar os braços poderia ser um sinal de rejeição. Também sabemos que quando as pessoas do grupo começam a beliscar ou puxar os braços, estão ficando nervosas. Se os ombros se encolhem, é sinal de que a conexão foi desfeita. Quando alguém estiver tentando enganá-lo, procure os seguintes sinais nos seus ombros e braços. Braços cruzados. Ombros afastados do corpo. Dar de ombros. Cabeça. A cabeça também é um grande indicador do que está acontecendo dentro da pessoa. Ela é a única parte do corpo que a maioria dos indivíduos tenta controlar durante uma conversa, porque a percepção que se tem sobre a boca é forte. Se a cabeça começa a inclinar-se um pouquinho, você está começando a captar a atenção da pessoa. Os animais também fazem esse gesto quando estão tentando conseguir maiores informações. Se alguém apoia a cabeça com a mão, significa que você perdeu a conexão e também demonstra falta de interesse. Lembre-se de que quando alguém fica nervoso, o fluxo de sangue para a cabeça aumenta e você perceberá que ela irá encostar mais vezes, a mão em qualquer parte da cabeça dela, mudanças de cor da pele e ou aumento ou diminuição dos movimentos. Quando alguém estiver tentando enganá-lo, procure por um destes sinais na sua cabeça. Morder o lábio. Boca seca. Orelhas ou nariz ficando vermelhos. Corpo. A quantidade de movimentos é um ótimo indicador. Quando duas pessoas estão conectadas, o movimento aumenta, caso contrário, será mínimo. Os gestos, de maneira geral, e o movimento do corpo, diminuirão quando se perde a conexão com o interlocutor. Se você está deixando alguém nervoso, detectará uma mudança na postura. Observe a posição da coluna. Inclinar-se para trás, ou sentar-se um pouco ereto demais indica falta de conexão. Se a coluna, ou mesmo os quadris estão voltados para você, é o início de uma conexão. Se alguém está tentando enganá-lo, procure os seguintes sinais no seu corpo. Aumento da transpiração. Movimentos mais mecânicos. Afastamento do corpo para trás. Tato. O tato é um poderoso mecanismo não verbal, que pode tanto ajudar quanto prejudicar sua capacidade de conexão, porque a maioria das pessoas gosta de ser tocada. Todavia, você deve tomar cuidado e prestar atenção numa pequena porcentagem da população que detesta ser tocada. Na maioria das vezes, o toque pode ajudar as pessoas a ficarem mais à vontade e mais receptivas a você e suas ideias. Tocar não é pegar, estou falando sobre um toque sutil no braço, no ombro, nas costas ou na mão. Ele nos faz sentir que somos apreciados. Há um tipo de toque que todos usam, mas que pode criar ou romper uma conexão. O aperto de mão. O modo como você aperta a mão de uma pessoa, conta uma história a seu respeito e cria uma primeira impressão, que pode durar para sempre. Um bom aperto de mão fará alguém se sentir apreciado por e conectado com você. Mas existem aqueles que se recusam a apertar mãos. Nesse caso, mesmo uma leve relutância poderá estragar sua habilidade de conquistar amigos. Um mau aperto de mão prejudica o estabelecimento da empatia que estava sendo criada. Certifique-se de que seu aperto de mãos é correto. Cada um deles deve ser um pouco diferente. Aprenda a refletir o aperto de mão do seu interlocutor e faça com que ele seja adequado para cada pessoa, cultura e situação. Quais são as maiores queixas sobre aperto de mão? Muito apertado. Mole. Levantar e abaixar a mão em excesso. Suado. Aperto forte nos dedos. Mão fria. O que faz com que um aperto de mão seja sensacional? Ombros alinhados. Reflexo da força recebida. Levantar, se estiver sentado. Sorriso sincero e contato visual. Três ou quatro pequenos movimentos. Braço completamente estendido. Lição. Treine bastante a habilidade de ler pessoas em todas as situações ao longo do seu dia. Desligue o áudio de um filme ou série de televisão para interpretar a linguagem corporal. Aprendê-la não é fácil, mas as recompensas durarão uma vida toda. Também preste atenção nos seus próprios movimentos corporais e comportamento não verbal. Leia a relação dos gestos que se seguem e depois faça uso, dos que criam conexão e descarte os que a rompem. Gestos não verbais para mostrar que você está se conectando. Cabeça ligeiramente inclinada. Balançar a cabeça, anuindo. Postura relaxada. Inclinar-se à frente. Começar a sorrir. Aumento do contato visual. Refletir seus movimentos. A pessoa toca. Palmas abertas. Pernas descruzadas. Gestos não verbais que indicam que você está começando a desconectar. Cabeça nas mãos. Transpiração. Ombros voltados para o lado. Postura rígida. Movimento tornando-se mais mecânico. Braços cruzados. Pernas cruzadas. Morder o lábio. Orelhas vermelhas. Esfregar o nariz. Capítulo 33. Estados emocionais. Entendendo sentimentos e humores. Pessoas carismáticas sabem que existe uma linha tênue entre a lógica e a emoção. Para influenciar alguém é preciso ter as duas, mas se manter consciente de que, em todas as circunstâncias, as emoções sempre superam a lógica. Você pode ser capaz de formar um argumento lógico, mas, se quiser mesmo ser carismático, precisa entender as emoções humanas. Poucos realmente sabem como os estados emocionais, sentimentos, mecanismos subconscientes e humores afetam as outras pessoas e sua capacidade de manter seu carisma e influência. A lógica tende a ser temporária, mas a emoção levará sua mensagem para o futuro. A emoção nos inspira a executar uma ação, e a lógica justifica esses atos. No entanto, poucos indivíduos conseguem fazer a distinção entre lógica e emoção, e inclusive não são capazes de identificar muitas das emoções que sentem durante um único dia. Não conseguimos prever que emoções iremos sentir, por quanto tempo as sentiremos, e qual será sua intensidade. Apenas percebemos se uma mensagem nos faz bem, ou não. Sua meta, quando estiver lidando com pessoas, é modificar seu estado emocional, ou mantê-lo, caso esteja funcionando. O humor afeta todos os aspectos do nosso ser. Normalmente nem percebemos que ele afeta nossos pensamentos, julgamentos ou disposição para sermos influenciados. Há momentos em que você está disposto a ser influenciado, em outros, você resistirá, custe o que custar. Quando as pessoas que você está tentando influenciar estão de bom humor, tudo fica mais fácil. O oposto também ocorre. Se elas estiverem mal-humoradas, é muito difícil influenciá-las. Os indivíduos carismáticos conseguem criar a atmosfera correta para cada ocasião, colocando as pessoas em um estado de felicidade. Quando alguém está se sentindo feliz, tende a pensar mais positivamente e extrair boas experiências da memória, algo que os mal-humorados não fazem, já que tendem a recuperar informações negativas de sua memória. Sua habilidade de modificar e lidar com emoções é um fator crucial no seu desejo de manter o carisma. As emoções que os outros estão experimentando são adequadas para sua mensagem? Elas estão ajudando ou prejudicando sua capacidade de influenciar. É possível que você esteja lidando com alguém que muda de humor repentinamente e o pega de surpresa? Examinemos algumas emoções mais comuns para entendermos o que significam para você na tentativa de influenciar os outros. Emoções que prejudicam seu carisma e reduzem sua capacidade de influenciar. Raiva. A raiva é sinal de que alguma coisa está fora de curso. A raiva é chamada de emoção secundária, uma vez que o seu motivo real e o motivo apresentado pelas pessoas em geral são coisas diferentes. Você pode ajudar a diminuir a raiva de alguém descobrindo qual é a verdadeira razão dessa emoção. Peça ajuda, opiniões ou conselho à pessoa. Isso amenizará a raiva e até mesmo mudará sua conduta. Não tente usar a raiva para forçar uma ideia ou evocar uma reação. Essa tentativa poderá se voltar contra você. Preocupação. Quando alguém está preocupado com algo que está ocorrendo agora ou que vai ocorrer no futuro, diminui muito sua capacidade de modificar seu estado de espírito ou influenciá-lo. A preocupação é uma visão negativa do futuro e faz as pessoas se sentirem nervosas, desconfortáveis ou ansiosas. Você pode ajudar trazendo-as de volta à realidade, ao agora, substituindo suas imagens negativas por positivas. Em outros casos, uma maneira de reduzir a raiva é ajudando o indivíduo a tomar uma decisão, o que é difícil para quem está preocupado. Medo. O medo é a ansiedade ou a tensão causadas pela sensação de perigo ou apreensão. A possibilidade de acontecer algo ruim pode ser real, mas a sensação geralmente é resultado de uma imaginação hiperativa. O medo nos impelha a fugir das circunstâncias desagradáveis ou perigos. A lógica raramente ajuda a diminuir o medo. A chave para entendê-lo é se conscientizar de que ele foi aprendido numa experiência passada, o que não o torna menos real. Quando perceber que alguém está com medo, ajude-o a encontrar solução, ajude-o a sentir-se capaz de vencê-lo. Fatores externos que afetam as emoções. Agora que você compreende algumas emoções importantes, precisamos falar sobre os fatores externos, que podem modificar a percepção que as pessoas têm de você ou do ambiente de uma maneira geral. Fatores externos podem de fato mudar percepções, humores e disposição, mas esse fenômeno não pode ser quantificado. Vejamos como somos capazes de mudar o humor das pessoas e a maneira como estão se sentindo. Música A música está totalmente ligada às nossas emoções, humores e sentimentos. Você provavelmente ainda lembra da música que estava tocando enquanto dançava com sua primeira namorada. No mesmo instante você é transportado ao passado e pode sentir algumas das emoções daquela noite. A música exerce um grande efeito sobre nós e desperta emoções e memórias. Entenda que ela pode desencadear tanto sentimentos bons como ruins e lembranças boas, ou mais. Sabemos que a música ajuda a adormecer, nos dá mais energia, nos deixa mais românticos, mas também pode nos dar vontade de bater em quem está do nosso lado. Odor Nosso senso de odor pode evocar lembranças e humores mais rapidamente do que a música. Um aroma certo pode nos deixar à vontade, ou com a impressão, de que fomos amigos de alguém há muito tempo. O aroma errado afasta os outros, deixa-os desconfortáveis e faz com que não gostem de você, nem queiram ficar ao seu lado. Uma das maiores queixas sobre odores nas grandes companhias é o excesso de perfume. Será que a pessoa precisa disso tudo? Todos nós queremos nos sentir limpos, mas não necessitamos usar vários produtos perfumados ao mesmo tempo, pelo menos não no mundo dos negócios. Lembre-se também de que um cheiro estranho pode causar má impressão sobre você e prejudicar sua capacidade de influenciar outras pessoas. Cores As cores são muito mais importantes do que podemos imaginar e podem causar uma mudança de humor, sentimento ou atitude. Elas atuam em um nível subconsciente, e nem mesmo percebemos sua influência. A reação a certas cores difere de cultura para cultura, mas elas são sempre poderosas. As companhias gastam milhões de dólares por ano apenas, para decidir que cores vão ser usadas em suas embalagens para produtos novos. Todos nós temos mecanismos automáticos para cores e associações e sentimentos em relação a elas. As cores exercem um impacto em nosso pensamento e em nossas reações. Aprenda a escolher a cor certa para a experiência certa e para o estado de espírito certo. Lição Perceba melhor como o ambiente e os estímulos externos podem ajudar ou prejudicar sua capacidade de manter seu carisma, ou se tornar mais influente. Quando dominar essas habilidades, você será capaz de produzir sentimentos, emoções e reações desejados na sua plateia. Aprenda também a criar a experiência que quer gerar para seus ouvintes de forma, a auxiliá-los a sentirem-se mais abertos, confortáveis e dispostos a serem influenciados. Capítulo 34 Aparência física Não julgue, até parece Aparência importa Todos nós fomos ensinados a não julgar os outros pela aparência, mas poucos seguem esse ensinamento. O julgamento correto sobre você aumentará seu carisma e influência, e um julgamento errado fará sua influência e carisma rolar em ladeira abaixo. Você é atlético, alto, gordo ou sarado. O físico sempre esteve associado com o carisma. O formato e o aspecto do seu rosto também afetarão julgamentos. Cada aspecto da sua aparência afeta o modo, como é julgado. Sei que isso não é justo nem correto, mas temos de lidar com a realidade. Aqui vão algumas coisas que sabemos sobre aparência física. Rosto de adulto com características típicas de bebês é julgado como honesto. Excesso de peso diminui a credibilidade. Testa alta aumenta a percepção de inteligência. Cortes de cabelo antiquados diminuem a empatia. Pessoas mais altas gozam de maior credibilidade e têm mais poder. Os pelos vaciais diminuem a confiança. Uma postura largada afasta as pessoas de você. Orelhas maiores do que o normal diminuem a percepção de inteligência. Dentes brancos são considerados mais atraentes. Sua aparência é julgada tanto por características positivas como pelas negativas. Os traços positivos fazem com que as pessoas tenham melhor percepção de você. Se você tem uma aparência agradável, os outros, automaticamente, o associam com qualidades como confiança e inteligência. É interessante notar que não é bom ser perfeito ou bonito demais. Se você é uma mulher linda ou um homem charmoso, vai achar difícil estabelecer uma conexão, porque os outros se sentem inferiorizados. Já pequenas falhas físicas relaxam as defesas e aumentam a conexão. Não estou falando de defeitos muito sérios, mas sobre coisas menores como uma leve calvície, uma cicatriz ou o formato estranho de um nariz. O que está sendo julgado? Aparência do conjunto. Peso. Cuidados pessoais. Cabelos. Acessórios. Trajes. Você pode aumentar seu carisma por meio da aparência física de várias maneiras diferentes, lembrando que até a personalidade pode ser feia ou atraente. A atração depende de pequenas coisas que muitos nem levam em consideração, como estar em boa forma física, escolher as roupas certas, prestar atenção aos acessórios e ter cabelos tratados e bem arrumados. Atente para seu estilo. A moda atual se altera rapidamente e ignorá-la pode diminuir sua habilidade carismática. Roupas. O que você está dizendo aos outros pelo modo, como se veste? Muitos não ligam para aparência ou trajes, mas o desleixo fala, outros são preocupados demais e esse exagero também fala. Seu modo de se vestir aumentará ou diminuirá sua credibilidade e capacidade de influenciar. Você está preso a um estilo que já passou? Precisa de ternos mais bem cortados ou de um consultor de moda? As roupas erradas o afastarão de um carisma potencial, porque poderão imaginar que você não é uma pessoa atualizada. Se não conhece o novo, por que alguém ouviria o que você diz? Não é preciso estar no auge da moda, mas seus trajes não devem prejudicar sua aparência. Preste atenção nas tendências e expectativas dos seus ouvintes. Também é importante usar roupas confortáveis, que o fazem se sentir bem, tanto física como mentalmente. Quando você se veste bem, você se sente bem. Além da aparência. Talvez você não possa modificar sua aparência, mas precisa prestar atenção ao ambiente que o cerca, seja seu escritório, acessórios e símbolos externos. Esses objetos e símbolos podem afetar a percepção dos outros sobre sua autoridade e carisma. Olhe à sua volta e verifique se você está enviando a mensagem certa. O tipo de relógio que usa, sua pasta ou bolsa, ou mesmo o modelo dos seus óculos. Seus sapatos estão engraxados ou escovados, estão na moda ou fora dela. Seu site na internet, cartões de visita, papel timbrado e decoração, transmitem uma impressão de profissionalismo. O que as pessoas veem ao entrar em sua sala? Ela está limpa e organizada? Lição Você talvez pense que as pessoas são injustas, quando julgam com base em muitos fatores, que têm pouco a ver com seu caráter. Competência e conhecimento É claro que você não pode modificar ou controlar muitos desses fatores, mas olhe para o futuro e procure consertar o que for possível. É importante saber que ninguém conseguirá modificar todos os aspectos discutidos neste capítulo, mas quanto mais desses fatores você for capaz de mudar, mais fácil será desenvolver seu carisma. Mesmo uma única modificação, melhorará sua imagem e aparência, e aumentará sua capacidade de influenciar. Capítulo 35 Como você afasta as pessoas Não as mande embora Você repele pessoas? A maioria responderia que não, embora a maior parte de nós tem atitudes que afastam os outros. Com certeza, você já se viu diante de indivíduos com quem antipatizou logo de início. Provavelmente, nunca lhes disse o que fizeram de errado ou qual, foi o desagrado que provocou o afastamento, com a esperança de nunca mais vê-los. Quando as pessoas se afastam, você não consegue muita influência sobre elas, que dificilmente o considerarão um indivíduo carismático. Quais são as atitudes e maneirismos que estão desagradando, fazendo seus ouvintes fugirem, diminuindo seu queia em carisma? Por exemplo, você parece nervoso, aflito ou tenso. Lembre-se que pessoas carismáticas ajudam seus ouvintes a relaxar e ficar à vontade. Você talvez esteja ofendendo e irritando as pessoas sem se dar conta, imaginando que está apenas sendo cordial e até mesmo interessado, mas tem feito coisas que atrairão ou afastarão os outros. Não estou aqui para adorar a pílula. Frequentemente, nos meus estudos, terminada a apresentação do palestrante, eu procuro conversar com os membros da plateia e perguntar se houve uma conexão e se ele conseguiu influenciá-los. Os ouvintes não se queixam diretamente ao palestrante, mas me contam coisas que ele faz e que nem sabe que está fazendo. Talvez outras pessoas não se queixem por educação, mas não saber que você está afastando os outros de custa dinheiro e carisma. Aqui estão algumas das queixas. Falar demais. Ser muito falante e ter facilidade de conversar com qualquer um é algo que pode ser usado em sua vantagem, mas tenha cautela. Como você pode influenciar os outros e está sempre falando? Sua plateia ficará muito irritada ao perceber que você gosta mais de ouvir sua própria voz do que atender os desejos, as necessidades ou as preocupações dos seus ouvintes. Mostrar que sabe muito? Muitas vezes, em nossa impaciência para impressionar a plateia com nosso conhecimento e sabedoria, simplesmente listamos inúmeras razões pelas quais eles têm de fazer o que nós queremos. Quando você simplesmente não para de se elogiar na ânsia de persuadir, seu público não tem espaço para fazer perguntas ou tomar uma decisão. Você é visto como metido, agressivo e detestável. Tentar ficar amigo muito depressa. Caiu em desuso a tática de escolher e comentar algo do escritório da pessoa apenas para encaminhar a conversa. O problema é que as pessoas logo percebem essa sua tentativa de ser simpático, o que raramente dá certo. Várias pesquisas mostram que a maioria das pessoas não gosta de conversa mole e chegam a classificá-la como ofensiva. Ficar demasiado à vontade cedo demais. Você procura demonstrar tranquilidade e tenta colocar seu interlocutor à vontade. Talvez queira uma oportunidade de conhecer melhor essa pessoa, mas o que está fazendo provoca repulsão. Se você move os objetos da mesa, troca-os de lugar, ou mesmo senta numa poltrona que obviamente é particular, pode criar ressentimento. Respeite as propriedades dos outros, e eles o respeitarão. Antiquado. Você está dando a impressão de que é um sujeito antiquado por usar técnicas tão falhas, ofensivas e fora de moda, a ponto de repelir os outros? Você está preso a modos obsoletos de fechar negócio, que já deviam ter sido proibidos por estarem mofados. Outra maneira de cortar a conexão, principalmente no caso de vendas, é o modo como lida com as objeções, afastando-as com frases e táticas batidas. Você já ouviu críticas antes, mas o modo como lida com elas pode passar a impressão de que é um sujeito arrogante e esnobe. Procemia. É o estudo da separação espacial. Na prática, qual é a distância que deve ser mantida entre você e seu interlocutor antes dele se sentir tenso e desconfortável? A distância mantida, ou não mantida quando se pretende influenciar uma pessoa comunica uma mensagem. É preciso respeitar o espaço pessoal do indivíduo, ou ele ficará constrangido. Quando sentamos a uma mesa, diante de uma pessoa, traçamos linhas invisíveis marcando nosso espaço pessoal percebido. Se você viola esses limites territoriais, cria tensão. Todos nós temos regiões ou áreas, onde permitimos ou proibimos, a entrada de outra pessoa. Lição. Há erros que são aniquiladores silenciosos de carisma. A maioria das pessoas, nunca dirá nada que possa alertá-lo devido ao fato, de que eles estão sendo repelidos. Elas se sentem mais confortáveis mentindo para não ferir seus sentimentos, se afastam e nunca mais farão negócio com você. Esse erro é fatal, porque nem percebemos que o estamos cometendo. Aqui estão outras coisas, que você talvez esteja fazendo, e que podem estar afastando as pessoas. Exagerado nos detalhes. Fazendo perguntas desnecessárias. Dando a impressão de ser bajulador. Discutindo ou tentando provar que está certo. Sendo irritantemente persistente. Sem entusiasmo. Acompanhamento ruim do negócio. Atitude negativa. Sendo unilateral com seus fatos. Empregando táticas persuasivas em excesso. Exagerando ou mostrando atitudes extravagantes. Faltando com a sinceridade na conexão. Mostrando algum sinal de decepção. Percebendo seu medo de rejeição. Dando desculpas esfarrapadas. Conclusão. Fábula. Os irmãos briguentos. Era uma vez uma família, constituída de pai, mãe e vários filhos homens, que estavam continuamente discutindo e brigando entre si. Também competiam muito uns com os outros e cada um, sempre se achava no direito de ser o vencedor. Durante muito tempo o pai e a mãe tentaram criar a paz entre os filhos e acabar de vez com tantas brigas, mas acabaram desistindo, porque os rapazes os acusavam de favorecer um ou outro irmão, e o clima na casa continuava ruim. O pai queria muito encontrar um modo de fazer os filhos trabalharem em equipe. Em certa ocasião, as discussões e brigas foram mais violentas e perturbadoras do que nunca e tinham durado o dia inteiro. À noite, o pai estava com os nervos abalados e decidiu que precisava fazer alguma coisa para resolver o problema. Então, reuniu os filhos no quintal e mandou que entrassem no bosque, para juntar galhos para lenha. Ordenou também que deveriam pegar o máximo de gravetos que pudessem carregar. Imaginando que fosse algum tipo de competição, todos correram para o mato, para atender a ordem do pai. Quando voltaram ao quintal, ansiosos para saber qual havia ganhado, se surpreenderam quando o pai pediu que eles segurassem todos os gravetos de lenha. O vencedor seria aquele que conseguisse quebrar seu feixe inteiro pela metade. Com toda sua força muscular, os rapazes tentaram atender a ordem, mas, apesar de muitos gemidos e caretas, não conseguiram quebrar os feixes, é claro. Então, o pai pegou o feixe menor, deu um galho para cada filho e pediu para que quebrassem o galho ao meio. Todos conseguiram com facilidade. Meus filhos, disse o pai, vocês aprenderam duas valiosas lições. A primeira. Se vocês se juntarem numa única equipe, farão muito mais do que trabalhando sozinhos. A segunda. Qualquer tarefa que seja muito difícil, para ser feita por qualquer um de vocês, poderá ser dividida em partes menores, e então, todos juntos executarão a tarefa. Moral. Quando você conseguir aumentar seu carisma, atrairá muitas pessoas. À medida que for juntando os interessados, criando equipes e estabelecendo a sinergia, ficará forte e com poder ilimitado, obtendo os recursos para atingir suas metas, e assim fazer do mundo um lugar melhor. A lição é simples. Quando trabalhamos juntos, conseguimos realizar muito mais. Tudo o que você aprendeu neste livro, poderá constituir uma tarefa árdua se houver a tentativa de pôr em prática tudo o que leu. Divida o conteúdo em partes separadas. Uma habilidade de cada vez, e domine-a em um dia, ou mesmo uma semana, e no final do mês, ou do ano você terá dividido a tarefa, o feixe de lenha, e estará muito mais habilitado, para usar as ferramentas do carisma. O que vem agora? O que aprendemos a fazer? Aprendemos fazendo. Aristóteles. Não se trata do que você vai fazer, o que conta é, o que está fazendo agora. Napoleon Hill. Conquistar o carisma é uma tarefa para a vida inteira, mas tome cuidado para não confundir popularidade ou quantidade de amigos com carisma. Mesmo que seja capaz de influenciar pessoas a executar determinadas ações, essa influência não vale a longo prazo. Você jamais dominará de fato essa habilidade tão crucial de nossas vidas. Portanto, continue trabalhando nela, pois quanto mais ferramentas aprender, mais bem-sucedido será. Algumas das habilidades que discutimos podem vir naturalmente para você. Algumas precisarão de um pouco de treino. Outras serão totalmente desconhecidas, e precisarão de um esforço concentrado. Para vencer a corrida, ou alcançar suas metas você precisa começar a correr. Isso me lembra de quando eu estava me preparando, para correr uma meia maratona, o que não é nada fácil. Eu fazia meus alongamentos antes da partida, quando vi uma camiseta que me revelou uma grande verdade. Nela estava escrito. O desafio não é vencer, o desafio é começar. Decida-se por começar a corrida, e então saberá que está se dirigindo para sua meta. Pode inventar todas as desculpas que quiser, mas nenhuma delas lhe trará sucesso ou felicidade. Pratique as técnicas diariamente. De início, algumas nem funcionarão direito, e você ficará um pouco sem jeito. Mas que firme, não desista da corrida, e você verá o sucesso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri